da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado, em que caminha documentação referente ao PLC 58 de 2021. Dois ofícios da Sra. Eliane Maria Gonçalves Falcão, Procuradora-Geral de Justiça do Estado, em exercício, em que encaminha documentação referente ao PLC 58 de 2021 e ao PLC 2772 de 2021. A presidência determina a anexação dos ofícios às referidas proposições. Comunicação da presidência. A presidência torna sem efeito as redesignações de relatoria dos seguintes projetos de lei. 2 de 2015, 69 de 2015, 167 de 2015, 1.292 de 2015, 2.602 de 2015 e 46 de 2019. A presidência informa que, conforme artigo 120, inciso I, do Regimento Interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Quero fazer aqui o registro da presença dos deputados e cumprimentá-los, deputado Sávio Souza Cruz, deputado Glaicon Franco, deputado Cristiano Silveira, deputado Zé Reis, deputado Guilherme da Cunha, quero cumprimentar também o caro colega, deputado doutor Eli Grilo, que muito nos honra também com a sua presença. Quero agradecer também antecipadamente ao apoio dos nossos consultores, assessores, ao apoio irrestrito também da equipe da TV Assembleia, agradecer a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, a todos que nos apoiam aqui, pessoal de staff, a todos que nos ajudam para a realização desta reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Chega às nossas mãos, requerimento de comissão número 9054, de 2021. O deputado, este que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 120, combinado com o artigo 131 do regimento interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 2656 de 2021, da deputada Andréa de Jesus e do deputado Celinho Sintrocel, a pedido do deputado Cristiano Silveira, vamos colocar em votação o requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone, aprovado. Requerimento 9037. O deputado, o deputado do deputado Sábio Souza Cruz, que requer a inversão da pauta desta reunião, de modo que o PLC 58 de 2021 e o PL 2772 de 2021 sejam apreciados em primeiro lugar na reunião de 14 de junho de 2021. Vamos colocar em votação o requerimento, os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o requerimento apresentado a esta presidência. O PLC 58 de 2021 e o PL 2772, em decorrência da inversão de pauta, e já abrindo a nossa pauta, vamos então chamar o PLC 58 de 2021 de autoria. da Procuradoria-Geral de Justiça, que altera dispositivos da Lei Complementar 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. O relator é o deputado Sábio Souza Cruz, indago-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Uma palavra, o vosso chefe. Boa tarde, boa tarde a todos os colegas que estão aí presentes, ou remotamente como eu. Boa tarde. Sobre o PLC 58, nós concluímos pela jurisdição de contabilidade e legalidade do projeto de lei complementar número 58, com a apresentação da emenda número 1, que já é do conhecimento dos membros da comissão, que visa apenas assegurar a observância da lei complementar 173, no que toca ao aumento das despesas com o pessoal. é essa a conclusão do parecer. Obrigado, deputado Sábio Souza Cruz. Vamos colocar em discussão o parecer. O senhor presidente, para discutir. Com a palavra, o deputado Guilherme da Cunha. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde aos colegas, boa tarde também ao relator, deputado Sábio Souza Cruz, que fez um trabalho muito interessante, muito transparente na análise dessa proposição, fazendo a gentileza de disponibilizar a todos nós, parlamentares, o parecer com antecedência, de modo que a gente pudesse mergulhar na análise de seu conteúdo. Parabenizo pela emenda apresentada, muito boa, e que sana, a meu ver, um óbvio que o projeto encontrava para a sua aprovação nesta comissão. Mas apresento também outras três propostas de emenda que já foram protocoladas um pouco antes dessa reunião, talvez ainda não sejam do conhecimento de todos os colegas e também do relator. Tome a liberdade, se me permite, senhor presidente, de proceder aqui à leitura e explicação sobre elas. A primeira, a emenda número um, ela propõe a supressão do artigo 23 do projeto tal qual apresentado. O artigo 23 estabelece que o trabalho no Ministério Público será considerada atividade de risco permanente. Para todos os fins, e a gente compreende que essa classificação do que vem a ser ou não uma atividade de risco, ela é matéria própria, não do Estatuto de Servidores, mas própria de direito do trabalho, definiu o que são atividades de risco. Razão pela qual entendo que o artigo 23 entra dentro da competência privativa da União, tal como o artigo 22, inciso 1, da Constituição da República, com importantes efeitos, inclusive remuneratórios. Haja vista que isso pode acabar levando à percepção de adicionais e pode também acabar levando a regimes especiais de aposentadoria em tempo mais curto do que o hoje existente. Portanto, importantes reflexos para a sociedade podem advir desta matéria, uma matéria que a meu ver é própria do direito do trabalho. A emenda número 1, portanto, propõe a supressão do artigo 23. A emenda número 2, ela propõe modificações no texto do artigo 44 para que a gente retorne à redação hoje existente na lei orgânica do Ministério Público. E o que diz esse artigo 44? Basicamente, o que se buscava era estender o valor das férias a serem pagos, na verdade, do terço constitucional de férias a ser pago aos membros do Ministério Público, para quem se disse não apenas sobre o subsídio, o salário deles, mas quem se disse sobre a média remuneratória no período de 12 meses, no período aquisitivo. E isso, a meu ver, também adentra a matéria de direito do trabalho, a definição sobre em cima do que vai incidir o terço constitucional de férias. E também isso possui importantes desdobramentos para toda a população do Estado que teria que custear quase que o dobro do valor atualmente pago de terço de férias. Não tem o levantamento exato em relação ao Ministério Público, mas fiz isso em relação ao Poder Judiciário no final do ano passado e constatei que, em que pese o salário médio dos membros do Poder Judiciário está algo na casa dos R$ 30 mil, a remuneração média, o quanto eles recebem a cada mês, alcança R$ 61.140,93 por mês. E, portanto, a incidência desse terço de férias, não sobre o salário na casa dos R$ 30 mil, um excelente salário, mas sobre a totalidade da remuneração de R$ 61 mil em média pode onerar severamente os cofres públicos numa matéria que, repito, me parece mais pertinente ao direito do trabalho. E, por fim, a emenda número 3 visa suprimir o artigo 96 do projeto porque esse artigo estende o pagamento de uma verba de natureza indenizatória, auxílio-saúde, a pessoas que não estão realizando a função. E verbas de natureza indenizatória me parecem, até por um sentido lógico, elas são um pagamento devido para quem realiza uma determinada função, para que a pessoa não tenha que tirar dinheiro do bolso para trabalhar. E se a pessoa aqui, a quem está sendo estendido o direito a esse auxílio-saúde não está trabalhando, não teria razão de ser o pagamento de uma verba de natureza indenizatória e aqui a gente não fundamenta necessariamente pela questão da competência privativa para direito do trabalho, mas sobre um princípio geral de direito que é evitar o enriquecimento sem causa, o enriquecimento indevido, que seria feito às custas do cidadão que teria que custear esse auxílio. Portanto, o pagamento de verba indenizatória para quem não está realizando a função, me parece ser incompatível com normas constitucionais que vão vedar o enriquecimento sem causa. Essas são as três propostas de emenda, não sei se o relator teve a oportunidade de analisá-las anteriormente, haja vista a apresentação a menos de uma hora, mas eu gostaria muito que pudesse ser objeto de discussão entre os colegas e também objeto de aprovação para que a gente tenha uma norma muito mais justa na destinação do recurso do cidadão, evitando que ele tenha que pagar mais do que o devido para custeio dessa atividade que é essencial à nossa coletividade. Esta presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. Continua em discussão. Solicito... Senhor presidente... Sim, com a palavra o deputado Sábio Souza Cruz. Embora as emendas do deputado Guilherme talvez caracterizem mais por questões de mérito e menos de constitucionalidade, mas eu tive conhecimento delas e não tenho nenhuma dificuldade de incorporá-las ao parecer, se for assim o entendimento majoritário dos membros da comissão. Continua em discussão. Encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação o parecer, salvo proposta de emendas. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Está aprovado o parecer, salvo proposta de emenda. Vamos colocar agora em votação as propostas de emendas que receberam opinião favorável do relator. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Aprovadas as emendas apresentadas. Indago ao relator, deputado Sábio Souza Cruz, se está de acordo com as alterações aprovadas por esta comissão. De acordo, presidente. Indago aos membros desta comissão se estão de acordo com a nova redação apresentada. Os deputados que estão de acordo ou que discordem se manifestem pelo microfone. Ou não. Os deputados que discordem se manifestem. Então está aprovado. Presidente, nós... A palavra o deputado... Sobre as emendas, né? Sim, sobre as emendas. Pode suspender por um segundo, senhor presidente? Um minuto. Se vão suspender por um minuto para entendimentos. Cargos em comissão do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências de autoria da Procuradoria-Geral de Justiça. O relator é o deputado Sábio Souza Cruz. Indago-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Uma palavra, vossa excelência. Nós concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de lei 2772-2021, com a apresentação de substitutivo, que também já é de conhecimento dos membros da comissão, que visa dois pontos. Primeiro, assegurar a observância da Lei Complementar 173, no trocante a aumento de despesas com o pessoal. E segundo, promover adequações de natureza estritamente técnica e redacional. Então, é essa a conclusão do parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sábio Souza Cruz. Vamos colocar em discussão o parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Vamos colocar em votação. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Aprovado o parecer. Vamos chamar agora o projeto de lei complementar 68 de 2017, que dispõe sobre o pagamento de diárias no âmbito do Estado, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, o relator, o deputado Guilherme da Cunha. Indago-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Estou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar nº 68 de 2017. Doutor e deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei complementar nº 68 de 2017, dispõe sobre o pagamento de diárias no âmbito do Estado de Minas Gerais. O projeto pretende estabelecer a obrigatoriedade do pagamento de diárias devidas aos servidores e aos militares estaduais, de acordo com a ordem cronológica de apresentação do requerimento do pagamento respectivo. Caso haja inobservância dessa ordem, a autoridade ordenadora da despesa deverá ser responsabilizada. Em seguida, a proposição pretende estabelecer o dever dos poderes do Estado, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, divulgarem trimestralmente o nome e o valor pago a título de diárias aos seus servidores, na forma do disposto na Lei Federal nº 12.527, de 2011. Sobre as diárias, é importante ressaltar que tal verba encontra-se prevista no Estatuto dos Servidores Públicos, no Estatuto dos Militares, na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e, finalmente, na Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A referida parcela tem natureza indenizatória e é devida, via de regra, àqueles agentes que precisam deslocar-se do local onde estão lotados, eventualmente por motivo e necessidade de serviço, e se destino ao pagamento de despesas com alimentação e pernoite. Entendemos que a proposição e análise busca densificar os princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade na administração pública e, por isso, tem fundamento de validade nos artigos 5º Caput e 37 Caput, âmbito da Constituição Federal. Com efeito, ao estabelecer o critério cronológico de apresentação de requerimento como condição para pagamento de diárias eventualmente devidas a servidores públicos estaduais e aos militares do Estado, a proposição estabelece critério impessoal para pagamento dessa verba indenizatória e, com isso, veda tratamentos discriminatórios que vêm a beneficiar uns em detrimento de outros. A previsão, nos modos acima descritos, de critério cronológico para pagamento da parcela indenizatória, é tema que não escapa a iniciativa legislativa otorgada ao parlamentar, em que pese demandar alteração em normas estatutárias de servidores de outros poderes, fazendo aparentar em análise superficial que se trataria de matéria de iniciativa privativa dos chefes dos respectivos poderes, pois não traz alteração quanto ao direito subjetivo dos servidores ao recebimento da respectiva verba, mas tão somente introduz obrigação aos respectivos órgãos e poderes de seguir determinado critério na observância desse direito. Assim, em que pese formalmente inserida em estatutos de servidores de poderes e órgãos diversos, materialmente trata-se de regra não estatutária, razão pela qual não atrai as regras de reserva de iniciativa previstas no artigo 66 da Constituição do Estado e insere-se na possibilidade de iniciativa legislativa otorgada ao parlamentar. Porém, entendemos que a proposição em apreço necessita de ajuste pontual. O artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, alíneas A, C e F da Constituição Federal estabeleceu a iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para os projetos que tratem respectivamente de matérias relativas ao regime jurídico e remuneração dos servidores públicos do regime jurídico dos militares, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para reserva, o que foi previsto também por exigência de simetria na Constituição do Estado em seu artigo 66, inciso 3, alíneas A, B e C. Sabemos que o regime jurídico é conjunto de direitos, deveres, garantias, vantagens, proibições e penalidades aplicáveis aos servidores. Dessa forma, ao pretender responsabilizar o ordenador de despesa que descubre o comando do artigo 1º, a proposição acaba por dispor sobre matéria reservada ao governador do Estado, pois estabelece nova penalidade aplicável ao servidor público estadual. Por isso, entendemos que esse dispositivo em especial deve ser suprimido. Então, para adequar a proposição ao texto constitucional, apresentamos ao final do parecer a emenda nº 1. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei complementar nº 68 de 2017, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1, suprima-se o parágrafo único do artigo 1º da proposição. Obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Vamos colocar em votação. Os deputados que discordem, se manifestem pelo microfone. Está aprovado. Chamamos agora o projeto de lei complementar 20 de 2019, que altera o artigo 5º da lei 5.301, de 16 de outubro de 1969. O autor é o deputado Coronel Henrique. O relator, deputado Zé Reis, indago-se, vossa excelência está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Uma palavra a vossa excelência. Aparecei para o primeiro turno do projeto de lei no complementar, número 20 de 2019, de autoria do deputado Coronel Henrique, de proposta em epígrafo. A proposta em epígrafo altera o artigo 5º da lei 5.501, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. A proposta acrescenta o artigo 5º, as leis citadas, onde diz, nos seguintes termos, a qualificação militar das Forças Armadas serão contabilizadas como título para fins de pontuação nos concursos destinados ao ingresso de praças na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O autor justifica a proposta ao argumentar que os praças das Forças Armadas têm considerável preparo no que diz a ver com respeito à hierarquia e à disciplina, ao manejo de armas e a outras especialidades e representam mão de obra qualificada. Além disso, pelo seu passado nas Forças Armadas, poderiam migrar para a corporação militar do Estado com muitas vantagens para ambas as partes. Embora o governador do Estado, à luz do inciso 3, no artigo 66 da Constituição Mineira, tenha iniciativa privativa para apresentar o projeto de lei relativos ao regime previdenciário, efetivos e estrutura organizacional da Polícia Militar, o mesmo não ocorre em relação ao Estatuto dos Militares que, a teor do artigo 39 da mesma Constituição, é matéria de lei complementar conforme devidamente observado pelo autor, sem menção explícita à reserva de iniciativa, o que, por outro lado, não provoca despesas aos cofres públicos. Diante do exposto, não se verifica nenhum óbvio se ao jurídico a tramitação da matéria. Apresentamos o substitutivo ao final, apenas ao final, para razões técnicas da técnica legislativa. Desta feita, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei complementar nº 20 de 2019, na forma do substitutivo nº 1, registido, presidente. Obrigado, deputado José Reis. Vamos colocar em discussão o parecer. Presidente, gostaria de pedir ao relator que pudesse fazer a leitura do substitutivo. Por favor, deputado. Com todo o prazer, presidente. Substitutivo nº 1. altera o artigo 5º da Lei nº 5.503, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 5º da Lei nº 5.501, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. Parágrafo 4º, dentro do artigo 5º. Parágrafo 4º. A qualificação militar das Forças Armadas será computada como título para fins de pontuação no concurso destinado ao ingresso de praças na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Continua em discussão. Sr. Presidente, para discutir. A palavra o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, eu saúdo o relator pelo trabalho realizado no aprimoramento da proposição, mas confesso que não consegui, nesse aspecto, superar aqui meu entendimento de que trata este projeto com reserva de iniciativa ao governador do Estado. pois estamos criando condições, ainda que não condições de obstáculo, mas condições de favorecimento para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. A meu ver, trata-se de matéria própria da organização da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ato de iniciativa privativa do governador do Estado. E saliento, eventualmente, que não necessariamente o treinamento recebido enquanto um militar das Forças Armadas encontrará compatibilidade com o treinamento necessário para exercício das atividades de polícia e de bombeiro. O militar é treinado para matar, ele é treinado para identificar o inimigo e suprimir a força do inimigo. E isso não coaduna com o que se espera das forças policiais e de bombeiros do Estado de Minas Gerais. É certo que o aspecto da disciplina e do respeito à hierarquia é muito válido, é importante, mas compreendo que elevar isso a uma titulação para fins de concurso público não seria condizente com a diferença entre os treinamentos exigidos. Mas isso é uma questão de mérito. Especificamente quanto à constitucionalidade, eu entendo que se aplica aqui a vedação contida no artigo 66, inciso 3, a linha F da Constituição do Estado de Minas Gerais, reservando a matéria a iniciativa privativa do governador, razão pela qual eu mesmo saudando o trabalho do relator, discordo da conclusão apresentada no parecer. Continua em discussão. Para discutir, presidente. Uma palavra ao deputado Cristiano Silveira. Presidente, se eu bem compreendi a proposta da matéria, aqueles candidatos que teriam passado, então, pela prestação de serviço militar, pelo Exército, teriam uma pontuação no que nós chamamos de prova de títulos, não é isso? Eu tenho dúvida quanto à natureza do que nós denominamos prova de título e à natureza daquilo que você tem, efetivamente, de experiência de uma ação prática. Normalmente, nos concursos, você tem essas duas etapas que são distintas, que é aquela da análise de títulos, de currículo, por aí vai, e aquela outra que é a análise mesmo do treino e da prática, para o exercício. Então, eu também, além da questão da competência legislativa que aqui foi levantada, pelo colega que me antecedeu, o deputado Guilherme, ainda tenho também dúvidas sobre a tipificação da natureza do que nós estamos denominando título para criar uma condição distinta para os candidatos. Então, eu acho que careceria de uma análise, talvez, técnica jurídica mais aprofundada sobre esse instrumento. O relator gostaria de... Não, presidente. A ideia do nosso autor, autor, coronel Henrique, é justamente o aproveitamento dentro de uma carreira específica, que é a carreira militar, e as duas são co-irmãs, muito embora, a sua atuação finalística tem a sua atuação diversificada, mas a sua essência, como um todo, é uma estrutura assemelhada, que é a estrutura militar. E, por si só, um profissional que, muitas vezes, será jogado as traças na estrutura de mercado, poderia ser absorvido dentro da estrutura de Estado, já que a qualificação militar já é uma função de Estado. Então, seria um ganho extraordinário, ao nosso ver, dentro dessa pontuação, já que pontuação essas, dentro da carreira militar, dentro da estrutura do concurso público. Reiteramos, portanto, a essencialidade e a necessidade da nossa, o nosso ponto de vista da alteração da lei de 69, que é uma senhora, lei do ano de 69, justamente para permitir essa eficiência do próprio Estado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerra-se a discussão. Vamos colocar, então, o parecer em votação. Os deputados que discordem se manifestem pelo microfone. Eu discordo o parecer, seu presidente. Voto contrário, então, registre-se do deputado Guilherme da Cunha. Também, presidente. Deputado Cristiano. Registre-se o voto contrário, então, também do deputado Cristiano Silveira. Portanto, cinco votos a favor e dois votos contrários, parecer, está aprovado. Quero registrar a presença do deputado Bruno Engler e também da deputada Ana Paula Siqueira, que participa também da nossa reunião. Vamos avançando, então, com a nossa pauta. Projeto de Lei nº 1.477, de 2015, que dispõe sobre a criação do programa Saúde na Escola, no âmbito da rede estadual de ensino do Estado e da outras providências. De autoria do deputado Carlos Pimenta, em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade, ilegalidade, na forma do substitutivo nº 1 ao deputado Guilherme da Cunha. Continua a discussão. O relator foi o deputado Zé Reis. Senhor presidente. Uma palavra ao deputado Guilherme da Cunha. Durante o período de vista, eu tive a oportunidade de analisar mais detidamente tanto o projeto quanto o parecer, razão pela qual eu concordo com as conclusões tecidas pelo relator em seu parecer. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar então em votação. Deputados que discordem, se manifestem pelo microfone, está aprovado. Vamos colocar agora, vamos chamar o projeto de lei 32 de 2019, que institui a política e a diversidade nas instituições de ensino do Estado, de autoria da deputada Ana Paula e, em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. O parecer recebeu que na reunião anterior, o parecer que recebeu a juridicidade, constitucionalidade, ilegalidade na reunião anterior. O relator foi o deputado Guilherme da Cunha e o projeto continua, o parecer continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu li o projeto de lei em que pese as palavras bonitas empregadas pela nobre deputada de combate à discriminação e de criação de um ambiente harmônico, quando a gente fala que a gente vai impor uma política de diversidade nas escolas, de gênero, dentre outros assuntos, isso implica em que, no ambiente escolar, você aborde temas de diversidade de gênero, identidade de gênero, temáticas LGBT com crianças e isso pode ser contra a vontade dos pais dessas crianças. Inclusive, o Pacto Interamericano de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, ele é taxativo quando ele diz que é direito dos pais que seus filhos recebam educação moral e religiosa de acordo com os seus valores. E aqui se fala de diversidade religiosa, diversidade de gênero e, dentro dessa abordagem que se propõe, pode sim ocorrer uma imposição de uma visão contrária ao que a família dessas crianças deseja que elas recebam ou que a família dessas crianças acreditam. Assim sendo, Sr. Presidente, eu já adianto que meu voto será contrário ao parecer, com todo respeito à deputada, com todo respeito ao relator, por entender que tentar mostrar uma visão de gênero, religião ou coisa que o vale dentro das escolas fere o Pacto Interamericano de Direitos Humanos do qual o Brasil é signatário. Continua em discussão e, na discussão, também gostaria de me posicionar em vista o princípio constitucional da isonomia que também compreendo. Todos são iguais perante a lei. O meu voto será contrário uma vez que a matéria, o meu entendimento, também já é abarcada constitucionalmente. continua em discussão o projeto. Senhor presidente. Uma palavra do deputado Guilherme da Cunha. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Agradeço tanto a vossa manifestação quanto também a manifestação do colega Bruno Engler. Acho importante a gente pontuar os limites fáticos concretos desse projeto e não a gente extrapolar sobre o que pode ser feito a partir dele porque tenho a consciência que a fiscalização do serviço público é a atividade principal dessa Assembleia e que os deputados não se furtarão de realizar essa fiscalização caso o comando legal seja deturpado, bem como das famílias e da própria comunidade escolar no exercício e no dia a dia da função observar a estrita observância da norma. O que o projeto prevê não é nenhuma forma de doutrinação de incentivo a pautas de grupos específicos é simplesmente trazer uma visão de cidadania e de diversidade para o público escolar para os estudantes de forma a termos uma sociedade mais tolerante uma sociedade mais harmônica uma sociedade que respeite mais as diferenças e aqui a gente não se limita às diferenças de cunho sexual de cunho afetivo mas diferenças de maneira geral de vários outros aspectos tratados na proposição. Se isso pode vir a ser deturpado basicamente tudo que a gente aprova nessa Assembleia pode vir a ser deturpado com executores mal intencionados e o praticamente aqui é uma cortesia. tudo pode ser deturpado com gestores mal intencionados e a gente tem que ter noção de que o exercício da política e o exercício das políticas públicas demanda atenção constante demanda a vigilância constante por parte não apenas do legislativo mas também de quem na ponta vive o dia a dia dessas comunidades mas não é algo que seja passível de uma previsão tão detalhada no âmbito de cada norma de forma a contemplarmos todas as possíveis hipóteses com muita criatividade que pessoas mal intencionadas na ponta poderiam suscitar o escopo do projeto é muito mais limitado do que a hipótese trazida ao debate como uma possível deturpação de suas consequências é um projeto para estimular a tolerância a harmonia a convivência com o diferente em seus diversos aspectos e apenas isso feito esse esclarecimento senhor presidente eu me coloco à disposição dos colegas para quaisquer outros questionamentos é um projeto que eu tive a oportunidade de analisar detalhadamente e não havendo outras dúvidas a respeito dele eu mantenho mesmo diante dos argumentos aqui apresentados a opinião já trazida no parecer pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto obrigado deputado Guilherme da Cunha para discutir a autora do projeto deputada Ana Paula Siqueira a palavra vossa excelência o microfone de vossa excelência está desligado deputada ok agora sim obrigado boa tarde presidente boa tarde senhores deputados todos que nos acompanham nessa sessão da CCJ nessa audiência nessa reunião ordinária eu quero aqui presidente primeiramente agradecer ao deputado Guilherme da Cunha pelo relatório apresentado pela indicação de aprovação desse projeto muito diz respeito a análise específica dessa comissão que é a constitucionalidade juridicidade e legalidade da matéria esse projeto foi debatido no ano passado enquanto eu era inclusive membro também da CCJ e de fato o deputado Guilherme é muito feliz quando ele ressalta inclusive agora no seu pronunciamento o ponto central desse projeto que é trabalhar e estimular a cultura de tolerância a cultura de harmonia tão necessária na nossa sociedade quando eu reapresento esse projeto aqui na casa eu estou tratando da questão da diversidade de forma muito mais ampla do que o colocado aqui pelos senhores deputados Bruno e Charles e quero pedir aos demais deputados dessa comissão uma análise profunda desse projeto porque nós sabemos que nós precisamos fortalecer essa cultura de civilidade a cultura de harmonia e de sociabilidade dentro das escolas a educação é um instrumento muito importante para tornar possível uma sociedade melhor e nós não estamos aqui restringindo ou fazendo uma análise ideológica sobre as questões de diversidade essa preocupação colocada pelos senhores deputados nós vamos discutir com mais profundidade o projeto na comissão de educação e no que diz respeito a constitucionalidade desse projeto nós trabalhamos muito para que ele estivesse perfeitamente em condições de ser aprovado na CCJ e vamos trabalhar a sua especificidade na comissão de educação em momento algum nós estamos trabalhando de forma limitada ao que foi apresentado pelos senhores deputados que me antecederam aqui na fala eu quero muito agradecer ao trabalho elaborado pelo deputado Guilherme da Cunha e quero pedir aos demais senhores deputados que ainda não manifestaram o seu voto que pudesse votar favoravelmente ao nosso projeto a um projeto que tem como ponto central trazer uma harmonia colaborar para que a nossa sociedade seja de fato uma sociedade boa para se viver onde as pessoas possam respeitar inclusive as diferenças nossa sociedade nós temos visto diversas cenas diversas situações desnecessárias e isso me faz reafirmar aqui a minha motivação e a reapresentar esse projeto que pode sim ser um instrumento importante para a qualidade de vida onde as pessoas possam respeitar uns aos outros independente de quaisquer opções ou independente das suas condições naturais né raça credo né enfim deficiências vários motivos que fazem um ser diferente do outro nas nossas sociedades então quero pedir aqui aos senhores deputados quem não manifestar o voto que possa votar conosco porque o projeto está dentro sim do que é analisado por essa comissão que são os aspectos constitucionais muito obrigado presidente obrigado deputado Guilherme da Cunha e a todos que nos acompanham nessa sessão obrigado deputado vamos colocar então para discutir presidente assim para discutir o deputado Cristiano Silveira perdão deputado presidente eu só queria atentar aos nobres colegas para 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 o o devido limite de atuação da comissão de constituição e justiça as suas prerrogativas aquelas que já estão previstas na constituição também no regimento dessa casa que é a análise técnica da matéria sobre a luz se essa matéria ela pode prosperar estando respaldada por aspectos da constitucionalidade da legalidade e da juridicidade evidente que vezes o outro é difícil que a gente se distancie do desejo de fazer também análise de mérito mas é importante que tentamos que tem que que tentamos estabelecer como procedimento a análise realmente da constitucionalidade a pergunta que se faz é pode a deputada apresentar um projeto de lei que estabelece uma política estadual sobre a diversidade nas instituições de ensino do estado a resposta é que sim percebe que no relatório o relator ele traz justamente isso no seu parecer no que diz respeito a competência legislativa não há óbice a tramitação da matéria uma vez que ela não está na alçada exclusiva da união ou do município respaldando-se no disposto do parágrafo primeiro do artigo 25 da constituição da república essa é a questão principal desse parecer pode o deputado pode apresentar um projeto que estabelece política pública uma política estadual sobre qualquer qualquer tema que não seja aqueles temas que estejam definidos como competência exclusiva privativa da união então dos municípios então nesse sentido eu gostaria de dizer que o meu voto será favorável analisando neste momento a competência possibilidade do legislador apresentar a tal matéria evidente que todos os colegas inclusive os membros dessa comissão que tem as posições contrárias do ponto de vista do mérito terão oportunidade de fazê-las em outras comissões caso sejam membro das mesmas e até mesmo no momento principal que será a votação em plenário quando a casa decidirá se a matéria deve ou não se tornar norma legal então eu queria apenas fazer essa reflexão com os colegas sobre o que que nós temos podemos e devemos analisar na comissão de constituição justiça muito obrigado deputado cristiano chuveira continua em discussão deputado bruno engler senhor presidente em que pese a preocupação dos colegas de ressaltar que a nossa constituição trata apenas de matéria de constitucionalidade legalidade juridicidade o qual concordo ninguém aqui está discutindo essa premissa inclusive tem muita coisa que caso essa comissão aprova esse projeto que eu vou discutir no mérito por ser contrário ao projeto mas independente disso a questão aqui trazida por vossa excelência remete ao texto constitucional e a questão que eu trouxe também remete ao pacto de São José da Costa Rica que tem peso de norma constitucional e que é taxativo quando diz que os pais têm direito que os filhos recebam educação moral e religiosa de acordo com seus valores e quando a gente fala aqui que serão feitos seminários palestras debates cartilhas a serem distribuídas para pais alunos e professores do sistema educacional isso obviamente terá um viés e eu não estou dizendo aqui que vai ser o viés contrário ao que eu penso pode até ser o mesmo viés do que eu penso mas certamente como a gente não tem uma unanimidade na nossa sociedade não vai ser o viés de todos os pais assim sendo vai infringir sim no direito de alguns pais que querem que seus filhos tenham um ensino de educação moral e religiosa de acordo com aquilo que eles acreditam esta matéria não é de competência do Estado é de competência da família cabe ao pai a mãe ensinar aos seus filhos da maneira que acharem melhor e no momento adequado sobre diversidade de gênero diversidade religiosa ou qualquer diversidade que assim bem entenderem portanto de forma técnica no meu entender que vale tanto quanto entender dos demais colegas nós estamos sim com este projeto violando o pacto de São José da Costa Rica e por isso ele é inconstitucional muito bem vamos continuar a discussão no entanto eu gostaria apenas de colocar aqui o artigo 160 do nosso regimento interno apenas para clarear aqui a a nossa discussão e diz artigo 160 na discussão ou no encaminhamento de votação o deputado poderá falar uma vez apenas para deixar registrado aqui eu peço perdão senhor presidente era desconhecimento e assim sendo abre mão do encaminhamento para não ter oportunidade para continua a discussão vamos colocar então em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone eu discordo senhor presidente eu também discordo então fique registrado aqui os votos contrários deputados Bruno Engler e Charles Santos são cinco votos sim e dois votos contrários está aprovado o parecer seguimos então com a nossa pauta projeto de lei 2 275 não é 80 projeto de lei 80 de 2019 perdão dispõe sobre a exclusão no âmbito do estado do terceiro dígito nos preços de combustíveis ao consumidor de autoria deste deputado deputado Charles Santos que em reunião anterior foi concedida vista ao parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao deputado Guilherme da Cunha e o relator foi o deputado Zé Reis continua a discussão senhor presidente para discutir com a palavra o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente eu tomo a liberdade de eventualmente discordar aqui tanto do relator quanto de vossa excelência que é o autor da proposição mas peço a atenção dos colegas porque esse tema é muito delicado é certo que o projeto eu peço atenção aos colegas por gentileza pela delicadeza do tema e aí eu pediria até a consultoria que permitisse ao presidente que o autor da proposição que ele tivesse a completa atenção nesse caso em que pese o projeto poder ser classificado como um projeto que visa buscar proteção ao consumidor o que estaria inserido na competência legislativa concorrente do estado com a união federal nos termos do artigo 24 da constituição da república por outro lado a gente está tratando de um setor específico que tem até agência reguladora para poder tratar das minúcias e dos detalhes pertinentes a ele é o setor de energia porque combustíveis eles são enquadrados dentro da competência da agência nacional do petróleo que está no segmento de energia e a constituição estabelece como competência privativa da união legislar sobre energia e recursos minerais artigo 22 inciso 4 da constituição da república artigo 22 inciso 12 esse é o fundamento constitucional mas eu peço especial atenção por um outro aspecto que é até de sensibilidade mesmo do parlamentar e dos efeitos das normas que eventualmente a gente expede aqui nessa casa existe senhor presidente uma legislação específica da ANP que obriga os postos de combustível a apresentarem o preço dos seus combustíveis com três dígitos depois da vírgula eles são obrigados a fazer isso e uma legislação estadual que eventualmente os obrigue a apresentar apenas dois dígitos pode gerar uma situação em que o proprietário do posto ele vai se ver num beco sem saída no qual é impossível ele estar dentro da legalidade se ele colocar o preço com dois dígitos cumprindo a legislação estadual ele estará ferindo a legislação federal sobre a matéria vai estar sujeito a multa se ele colocar o preço com três dígitos como obriga a legislação federal ele estará descumprindo a legislação estadual sobre a matéria e estará sujeito a multa e são quatro mil e quinhentos proprietários de postos em todo o estado são quatro mil e quinhentos postos em sua grande maioria pequenos postos em um bom número deles postos que são familiares no qual a família inteira trabalha naquele empreendimento com margens apertadíssimas no setor margem que às vezes mal chegam a dois por cento para conseguir colocar sustento em casa ao final do mês e sobre essas pessoas a gente vai estar impondo uma obrigação de provisionar uma parte dos seus rendimentos que às vezes vão fazer falta dentro de casa para poder pagar o advogado no dia que a multa chegar ou para poder pagar a multa depois que o advogado não conseguir ganhar o processo e ainda que a gente diga que a legislação estadual sendo lei se sobrepõe à legislação federal que é uma portaria da ANP por outro lado também a ANP e sua procuradoria poderia dizer que aqui é o caso de uma norma específica contra uma norma geral e a norma específica prevalece até que se resolva o conflito 4.500 empreendedores no estado vão ter que provisionar seus poucos ganhos muitos deles seus poucos ganhos para pagar advogado ou para pagar multa além de empurrar todos eles e aí é sem exceção de nenhum para a ilegalidade senhor presidente é muito delicada a questão porque a gente aqui na melhor das intenções acaba às vezes deixando de observar o outro lado da moeda e essa questão que eu gostaria de chamar a atenção de vossa excelência dos colegas para a possibilidade da gente buscar um outro texto que não seja esse que força 4.500 postos a ilegalidade mas um texto que permita que o consumidor seja devidamente protegido informado que as coisas sejam mais simples para o consumidor é sempre desejável isso mas sem trazer tanta insegurança jurídica para tantos empreendedores e sem gerar uma infinidade de litígios que certamente virão atulhar o nosso poder judiciário quando as multas começarem a aparecer razão pela qual senhor presidente eu vou discordar aqui das conclusões do parecer vou discordar também de vosso projeto que eu sei ele é cheio de boas intenções mas vou opinar pela inconstitucionalidade no aspecto formal dela por usurpação de competência da União Federal inscrita em seu artigo 22 inciso 4 da Constituição da República mas trazendo também todos esses argumentos que tocam no aspecto humano da norma e seus desdobramentos e efeitos caso aprovado sou o autor do projeto passo a presidência ao deputado Cristiano Silveira continue discussão o projeto encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone discorso o presidente voto contrário o deputado Guilherme da Cunha aprovado o parecer devolvo a presidência ao deputado Charles Santos muito obrigado deputado seguimos então com a nossa pauta chamamos agora então o projeto de lei 275 de 2019 que dispõe sobre a cobrança de tarifa de serviço na venda de ingressos pela internet de autoria do deputado Arlen Santiago que em reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao deputado Guilherme da Cunha cujo relator foi o deputado Zé Reis continua em discussão seu presidente para discutir com a palavra o deputado Guilherme da Cunha seu presidente essa limitação trazida no projeto de lei para que a venda de ingressos pela internet ela só permita a cobrança a um máximo de 5% do valor do ingresso e no caso das vendas exclusivas por meio eletrônico não permita essa cobrança separada do valor do serviço de intermediação eletrônica digital me parece interferir de maneira indevida nas relações privadas próprias do direito civil e usurpando também competência da União Federal em seu artigo 22 inciso 1 da Constituição da República mais do que isso ela promove efetivo tabelamento de preço dizendo qual que pode ser o preço máximo de determinada atividade que é privada é do particular e ao promover esse tabelamento de preço ela fere o artigo 170 da Constituição da República esses são argumentos de ordem constitucional mas eu queria trazer aqui para nossa consideração e eventual aprofundamento alguns dados do setor que eu acho que são relevantes para a gente ter a noção do que se vê e do que não se vê o que se vê é a tentativa de fazer com que o consumidor pague menos o que não se vê é a possibilidade de inviabilização de uma série de eventos feitos em todo o estado de Minas Gerais eu trago aqui os dados do Simpla que é apenas um desses intermediadores compreendidos entre agosto de 2018 e agosto de 2019 no período ele realizou a intermediação de aquisição de ingressos para 51.034 eventos e lembrando que a limitação seria que de 5% do valor do ingresso a gente já estaria inviabilizando os 17.011 eventos gratuitos para os quais o serviço dele foi prestado porque nesses eventos 5% de zero é zero e esses eventos não poderiam contar com a intermediação do Simpla para a sua organização e essa intermediação ela é desejável por muita gente são 8.478 organizadores diferentes fazendo uso dessa ferramenta e fazendo uso não por uma imposição legal ou porque são forçados a isso ou porque de qualquer maneira é imposto um custo caso não o façam fazem isso porque aumenta a facilidade justamente do consumidor que a gente quer proteger a ferramenta só é utilizada voluntariamente pelos organizadores porque ela gera uma comodidade ao consumidor e a gente bloquear de qualquer forma essa atividade a gente reduz essa comodidade a gente inviabiliza a atividade pode inviabilizar inclusive os 1.127 eventos religiosos que foram realizados com o auxílio do Simpla nesse período em 364 municípios e quando a gente fala de 5% isso muitas vezes sequer é o suficiente para cobrir a taxa do cartão de crédito eu já tive escritório de advocacia aceitava pagamento nessa modalidade eu pagava 5% de taxa de cartão de crédito pronto todo o serviço de intermediação virou taxa de cartão de crédito e eles tem que ter mecanismos de prevenção de fraude tem que ter capacidade de armazenamento e tráfego para aguentar um elevado número de usuários tem que ter todas as ferramentas depois de gerar os ingressos e os controles para que o organizador do evento possa controlar a entrada a gente está basicamente inviabilizando a atividade em Minas Gerais isso é bom? se fosse bom ela não existia porque o consumidor não vai contratar voluntariamente nada que seja ruim para ele então aqui eu trago esses dados para que a gente tenha sensibilidade de que muitas vezes na melhor das intenções de proteger o consumidor o que acaba acontecendo é diminuir a transparência para o consumidor porque esses custos vão ser embutidos dentro do preço do ingresso normal para todo mundo inclusive para quem não fez uso pela internet todo mundo vai pagar a conveniência daqueles que usam a internet e nos eventos gratuitos aí esquece aí não vai ter mesmo e aí esses eventos é que vão ser os mais prejudicados eventos gratuitos serão os mais prejudicados pela norma que visa proteger o consumidor dificultando o acesso dele a essas atividades senhor presidente eu vou tomar liberdade de discordar do parecer apresentado de suscitar que a inconstitucionalidade do projeto por violação ao artigo 22 inciso 1 e artigo 170 da constituição da república chamando a atenção que a sua aprovação vai trazer um grande prejudicado que não é necessariamente o simples o grande prejudicado é o consumidor que vai ser privado dessa ferramenta ou que vai ter que fazer o pagamento por ela mesmo sem a utilizar pela inclusão dos custos no valor do ingresso para todos continua a discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado eu discordo senhor presidente então registre-se o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha vamos chamar então agora o projeto de lei 1371 2019 que dispõe sobre a responsabilidade técnica nos estabelecimentos varejistas e atacadistas de produtos alimentícios de origem animal no estado de autoria do deputado coronel Henrique e em reunião anterior foi concedida à vista do parecer pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade ao deputado Zé Reis o relator deputado Guilherme da Cunha continua em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar então em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está então aprovado o parecer chamando o projeto de lei 2316 de 2020 que altera a lei 14.170 de 15 de janeiro de 2002 que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual de autoria do deputado André Quintão em reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade e ilegalidade na forma do substitutivo número 1 ao deputado Guilherme da Cunha o relator foi o deputado Cristiano Silveira continua em discussão senhor presidente para discutir uma palavra ao deputado Guilherme da Cunha senhor presidente durante o período em que tive vista do projeto tive a oportunidade de conversar com os gabinetes do autor e do relator e também com a consultoria da assembleia e minhas dúvidas em relação a uma eventual invasão do estado a competência federal de legislar sobre direito civil ela foi afastada e aqui trata-se de um exercício regular do poder de polícia na área de direitos humanos cuja competência é concorrente entre União e estados também minhas dúvidas estão sanadas eu concordo com parecer apresentado obrigado deputado continua em discussão senhor presidente com a palavra o deputado Bruno Engler senhor presidente eu quero aqui me posicionar de maneira contrária ao projeto primeiro por entender que o conceito de discriminação ele fica colocado de forma muito ampla principalmente quando a gente trata aqui de questões o deputado passa até do âmbito da orientação sexual e vai para para o âmbito da identidade de gênero quer dizer se você tem um comércio e aí você suponha uma situação hipotética impõe uma pessoa entrevistir de frequentar o banheiro feminino você pode estar incorrendo na punição dessa lei quando você está apenas visando resguardar ali um ambiente de mais conforto e segurança para as mulheres que ali frequentam esse banheiro coisa que o vale mas eu não vou nem entrar nessa questão é uma coisa que minha assessoria me pontuou além da preocupação do direito civil que o Guilherme tinha colocado mas realmente pode se entender de forma divergente é que a nossa constituição ela só prevê sanção a pessoa jurídica quando se há violação desse tipo na pauta ambiental e aqui vai ser definitivamente o ato de uma pessoa física porque não vai ser uma política de empresa ah discriminamos pessoas por causa de orientação sexual orientação de gênero isso se converte depois em multa para empresa então eu entendo que é um vício nesse sentido que a gente só tem a previsão de multa relacionada a ação de uma pessoa quando se trata de matéria ambiental e necessariamente precisa-se haver a identificação da pessoa que cometeu infração que vai ser responsabilizada juntamente com a pessoa jurídica assim sendo eu entendo que o projeto ele tem esse vício formal de tentar fazer uma multa à instituição no ato de uma pessoa física o que se vê claramente é que nós temos uma limitação constitucional que nós não podemos legislar de forma penal então a gente busca criar uma punição administrativa no âmbito do estado mas isso acaba entrando em divergência com o nosso pacto federativo que é aquilo que está definido do que nós podemos ou não aplicar multa em virtude da atitude de pessoas físicas que integram o ambiente de uma empresa de uma pessoa jurídica assim sendo eu vou votar de forma contrária ao parecer senhor presidente obrigado deputado Bruno Engler eu já havia me manifestado também anteriormente e ainda nesse momento de discussão gostaria também de me posicionar e por entender que como o projeto ele altera ele visa alterar uma lei já existente compreendo que pelo fato de já existir uma legislação acerca do tema e também pela questão do princípio de de ferir o princípio da isonomia eu não posso acompanhar não não vejo a necessidade de uma lei neste sentido um projeto de lei neste sentido portanto antecipadamente já faço aqui também a minha declaração de voto contrário a esta iniciativa continua a discussão para discutir presidente com a palavra o deputado cristiano silveira presidente eu só queria que brevemente que eu já fiz a leitura desse relatório em reunião anterior mas só lembrar os demais colegas que essa proposta ela está simplesmente alterando a lei 14.170 de 15 de janeiro de 2002 que determina a imposição de sanções a pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual este é o anunciado da lei 14.170 que está em vigor e consolidada desde 2002 estamos falando de uma matéria já consolidada o que o autor propõe nada mais é do que uma alteração para atualização e adequação da proposta eu quero ler aqui o quinto parágrafo da fundamentação brevemente só para conhecimento dos colegas as alterações propostas além de promover uma adequada atualização terminológica na lei em vigor atendendo a evolução social e normativa quanto a proteção dos direitos humanos compatibiliza-se com a dignidade da pessoa humana um inciso terceiro do artigo primeiro da Constituição Federal bem como com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil especialmente o da construção de uma sociedade livre justa e solidária e o da promoção do bem de todos sem preconceitos de origem raça sexo cor idade e quaisquer outras formas de discriminação que estão previstas no inciso um e terceiro do artigo terceiro da Constituição de 1988 continua em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação registre-se então o voto contrário deputado Charles Santos voto contrário também senhor presidente voto contrário também deputado Bruno Engler está aprovado o parecer chamamos o projeto de lei 2.197 2015 que institui o banco de remédios e da outras providências de autoria deputado Noraldino Júnior relator deputado Guilherme da Cunha indagos se vossa excelência está em condições de emitir o parecer a palavra vossa excelência aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.197 de 2015 de autoria do deputado Noraldino Júnior a proposição em piegrafo institui o banco de remédios e da outras providências o projeto de análise viz instituir um banco de remédios com o objetivo de formar estoque oriundo de doações de pessoas físicas e jurídicas devendo funcionar em local próprio a ser designado pelo poder executivo primeiramente cabe ressaltar que a matéria insere-se no âmbito da defesa e da proteção à saúde da população cuja competência para legislar é concorrente no termo do inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal ela também encontra respaldo no inciso 2 do artigo 23 desse texto constitucional que estabelece como competência comum da União dos Estados dos Distritos Federais dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública ou seja o Estado de Minas Gerais possui tanto prerrogativa constitucional para tratar do conteúdo dessa proposição como a uma imposição de ônus consistente para que haja uma prestação eficiente de serviços e atividades destinadas à defesa da saúde a proposição trata contudo de uma ação ou programa de governo relacionada a doação de medicamentos no Estado sabe-se que a instituição de programas ou de campanhas educativas sem natureza eminentemente administrativa razão pela qual se enquadra no campo de atribuições ao Poder Executivo entretanto considerando mérito da proposição a possibilidade de elaboração de um substitutivo que realiza adequações do texto do projeto ao ordenamento jurídico e retire de seu arcabouço qualquer vício legal ou constitucional apresentando o substitutivo número 1 ao final deste parecer ressalto que a própria Constituição Federal no seu artigo 199 fez que a diferença expressa a participação privada no sistema público de saúde como uma contribuição complementar para a ampliação da defesa da saúde o que resta claro ser o objeto da criação dos bancos de remédios de que trata a proposição em análise a Constituição Federal disciplinar o direito à saúde oferece expressamente a possibilidade de participação consensual e negociada iniciativa privada tanto na gestão de determinadas unidades de saúde quanto na prestação de atividades específicas de assistência à saúde e essa proposição nos termos propósitos substitutivo abaixo traz uma possibilidade efetiva e segura de parceria entre o Estado e a iniciativa privada em benefício da população por determinação de decisão normativa da presidência número 12 de 6 do 4 de 2003 essa comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei todos os argumentos aqui apresentados se aplicam também a elas sendo em vista as semelhanças que guardam com a proposição e análise em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 2.197 de 2015 na forma de substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o artigo 4º a a lei número 14.133 de 21 de dezembro de 2001 que dispõe sobre a política estadual de medicamentos assembleia legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado a lei número 14.133 de 21 de dezembro de 2001 o seguinte artigo 4º a artigo 4º a o Estado promoverá e apoiará a criação de bancos de medicamentos com o objetivo de formar estoque oriundo de doações de pessoas físicas e jurídicas parágrafo 1º os bancos receberão medicamentos inclusive amostras grátis oriundos de clínicas e profissionais de saúde de empresas do segmento farmacêutico e sua subsequente dispensação ocorrerá de forma gratuita à população parágrafo 2º os fluxos de coleta e dispensação dos medicamentos ocorrerão nos termos das diretrizes da assistência farmacêutica de que trata esta lei parágrafo 3º o recebimento a dispensação gratuita para a população e o descarte dos medicamentos dos bancos de que trata o CAPS desse artigo observarão nos termos do regulamento o seguinte inciso 1 a formação dos estoques a classificação a verificação do conteúdo e do prazo de validade e a dispensação devem observar o disposto em regulamento 2º os medicamentos do ASUS devem estar em bom estado de conservação inclusive sua embalagem 3º o cadastro dos medicamentos deverá adotar a denominação comum brasileira ou na falta dessa denominação como internacional observado o disposto em regulamento 4º o controle dos estoques de medicamentos deve ser atualizado conforme o regulamento ficando suas listas disponíveis para consultas em local de fácil acesso 5º as campanhas de conscientização deverão esclarecer a população sobre os requisitos necessários para o recebimento gratuito dos medicamentos bem como sobre o armazenamento uso racional descarte correto perigos da automedicação e importância da doação aos bancos parágrafo 4º disposto no capítulo desse artigo aliás para o disposto no capítulo desse artigo o estado incentivará os responsáveis pelos bancos de medicamentos a realizar parceria com universidades e instituições de ensino e pesquisa laboratórios distribuidoras farmacêuticas e farmácias para a implementação dos bancos de medicamentos e seu adequado funcionamento artigo 2º da excelência em vigor na data de sua publicação muito obrigado deputado Guilherme da Cunha vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerrada encerra-se a discussão vamos colocar então em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer projeto de lei dois mil perdão projeto de lei quatro mil cento e vinte e cinco de dois mil e dezessete que institui medidas para o enfrentamento da obesidade infantil de autoria deputado missionário Marcio Santiago sou relator e estou em condições de emitir o parecer projeto de lei em análise visa em suma instituir medidas para o enfrentamento da obesidade infantil no estado quais sejam a introdução do tema obesidade no currículo da rede estadual de ensino fundamental e médio a proibição da disposição de alimentos altamente calóricos em locais como partes inferiores de prateleira e próximos aos caixas como meio de atração ao alcance das crianças e a fixação de letreiros como com destaque nos locais de venda de doces e alimentos ultraprocessados com a expressão açúcar e alimentos ultraprocessados são prejudiciais à saúde por fim no que se refere aos projetos anexados ressaltamos que o projeto de lei 2282 de 2015 já foi objeto de apreciação por esta comissão a época foi apresentado a ele um substitutivo no intuito de promover alguns reparos no texto e suprimir os dispositivos de natureza administrativa por sua vez a comissão de saúde apresentou novos apresentou novo substitutivo que aprimorou a proposta dessa comissão incorporou conteúdo correlato do projeto anexado qual seja o próprio projeto de lei 4125 o resultado do substitutivo coincide com o projeto de lei 33 de 2019 também anexado tendo em vista que ele abarca o conteúdo das três propostas em análise sem contemplar medidas que interferem na autonomia do poder executivo apresentamos o substitutivo ao final nos mesmos moldes em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade do projeto de lei 4125 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 institui a política estadual de prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica instituída a política estadual de prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade artigo 2 a política estadual de prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade observará as seguintes diretrizes primeiro a garantia do direito humano a alimentação adequada segundo o atendimento integral e multiprofissional a pessoa com alterações do estado de saúde decorrentes do sobrepeso e da obesidade terceiro a integração com outras políticas estaduais e nacionais relativas a segurança alimentar e nutricional e a promoção da saúde quarto a participação de representantes de entidades da sociedade civil no controle e no monitoramento da execução da política de que trata esta lei artigo 3 são objetivos da política estadual de prevenção e tratamento do sobrepeso e da obesidade primeiro estimular a prática de hábitos de alimentação saudáveis e de atividade física regular segundo capacitar de forma contínua profissionais e gestores de saúde para atenção a pessoa com sobrepeso e obesidade terceiro divulgar para a população informações sobre a prevenção e o tratamento do sobrepeso e da obesidade bem como sobre as possíveis consequências do excesso de peso para a saúde quarto estimular o aleitamento materno como forma de prevenir a obesidade infantil quinto promover ações de prevenção do sobrepeso e da obesidade voltadas para as crianças e os adolescentes sexto incentivar a celebração de parcerias e convênios com entidades da sociedade civil e com outros entes do poder público visando a prevenção e ao tratamento do sobrepeso e da obesidade sétimo estimular a realização de pesquisas e estudos sobre a publicidade de alimentos voltados para o público infantil e a sua possível correlação com sobrepeso e a obesidade oitavo estimular a utilização de locais públicos para a realização de ações voltadas para a prevenção do sobrepeso e da obesidade nono promover medidas de controle de disposição de produtos altamente calóricos e ultraprocessados à venda nos supermercados em estabelecimentos similares para que fiquem fora do alcance de crianças artigo 4º esta lei entre vigor na data de sua publicação este ao parecer vamos colocá-lo em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocá-lo em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer vamos chamar agora o projeto de lei 4.792 de 2017 que altera a lei 17.348 17 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o incentivo a inovação tecnológica no estado o autor é o deputado Inácio Franco o relator é o nobre deputado Glaicon Franco indago-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente uma palavra a vossa excelência a proposição e análise visa acrescentar um parágrafo único ao artigo 20 da lei 17.348 de 17 de janeiro de 2008 que dispõe sobre o incentivo a inovação tecnológica no estado a fim de possibilitar a concessão de incentivo a pessoa jurídica que apoiar financeiramente projetos de pesquisa aprovados previamente pelo órgão ou entidade competente observado disposto em regulamento conforme justifica o autor o projeto de lei tem como objetivo ampliar o fomento a pesquisa no estado de Minas Gerais o conteúdo do projeto se refere a defesa e ao incentivo da ciência e tecnologia no estado matéria de competência legislativa concorrente nos termos do inciso 9 do artigo 24 da constituição federal tal tema importante destacar está regulamentado no artigo 201 da constituição estadual que estabelece que cabe ao estado promover e incentivar o desenvolvimento científico a pesquisa a difusão e a capacidade capacitação tecnológica tem-se com isso que instituir incentivo às empresas que apoiem projetos de pesquisa de terceiros a semelhança de leis que institui benefícios semelhantes por exemplo para o setor cultural é uma importante competência do estado pois a pesquisa contribui para a expansão do conhecimento e para ampliação da produtividade de indústrias e empresas de diversas áreas da atividade incentivos positivados em lei se mostraram eficazes ao longo do tempo entre os mecanismos atualmente vigentes cabe destacar a lei federal 10.973 de 2 de dezembro de 2004 que traz em seu artigo 19 parágrafo 2a incentivos fiscais como instrumento de estímulo à inovação nas empresas essa disposição foi posteriormente expandida e detalhada pela lei federal 11.196 de 21 de novembro de 2005 que se popularizou como lei do bem entre outras disposições mais relevante a consulta realizada essa lei institui instituiu a dedução para efeito de apuração do lucro líquido das empresas do valor investido em pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica nos clientes que especificam dessa maneira buscou a lei do bem estimular o investimento das empresas em projetos de pesquisas próprias considera-se assim que não há obstáculo no ordenamento jurídico à tramitação da presença da presente proposição nessa casa legislativa concluímos em face do exposto pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.792 de 2017 estado das comissões 14 de junho de 2021 esse é o parecer senhor presidente obrigado deputado vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer em chamar o projeto de lei 5.320 de 2018 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Claraval o imóvel que especifica de autoria o deputado Bosco relator é o deputado Zé Reis dá-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente a palavra vossa excelência apareceu o projeto para o primeiro turno o projeto de lei número 5.320 de 2018 de autoria do deputado Bosco que autoriza o poder executivo a doar ao município de Claraval os imóveis que especifica a proposição estabelece que os bens destinam ao seu funcionamento da escola municipal de Joaquim Borges de Freitas determina ainda que os imóveis reverterão ao patrimônio do estado se fim do prazo de 5 anos contado a lavratura da escritura pública de doação não havendo a destinação conforme assinalada da mesma forma senhor presidente a secretaria de estado de governo por sua vez encaminhou nota técnica número 87 2019 que pontua favoravelmente a alienação pretendida dessa feita não havendo óbice a pretensão concluímos pela juridicidade de constitucionalidade e ilegalidade ao projeto de lei número 5.320 de 2019 na forma do substitutivo é o que temos muito obrigado deputado vamos colocar em discussão o parecer havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado chamamos o projeto de lei 370 de 2019 que estabelece diretrizes para adoção de políticas de crédito ambiental de incentivo aos produtores rurais e agricultores familiares ecocrédito e da outras providências de autoria do deputado Carlos Pimenta cujo relator é o deputado Zé Reis indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente a palavra vossa excelência pareceria para o primeiro turno para o resto de lei número 370 de 2019 de autoria do deputado Carlos Pimenta o projeto de lei em análise visa criar o ecocrédito incentivo a ser concedido pelo estado ao produto rural que delimitar uma área de sua propriedade como de preservação ambiental destinada a conservação da biodiversidade o benefício poderá ser concedido também as áreas de reserva legal e de preservação permanente desde que indicados pelo órgão ambiental competente a proposição prevê ainda que o estado fixará o valor anual por hectare preservado e fiscalizará a exigência e a importância da área declarada como se observa a finalidade do projeto é estimular a criação de novas áreas de preservação ambiental por meio de concessão de subsídios econômicos trata-se portanto da matéria que está inserida na competência legislativa estadual do outro lado o aspecto quanto a sua proposição é necessário destacar que já existe lei estadual a 12.727 13 de agosto de 2008 que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a proprietários e porceiros rurais sob a denominação de bolsa verde para os fins que especifica e altera as leis 13.199 de 29 de janeiro de 99 que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e a número 14.309 de 19 de junho de 2002 que dispõe sobre a política florestal de proteção à biodiversidade do Estado de Minas Gerais portanto a maior parte do conteúdo da proposição já está abrangida pelas normas estaduais supracitadas que se encontram em pleno vigor sendo assim apresentamos substitutivo número 1 a seguir redigido que promove adequações à proposição diante da relevância da existência da lei estadual que já abarca a maior parte das ideias nelas trazidas o substitutivo sugerido inclui entre destinatários prioritários de bolsa verde os proprietários rurais ou porceiros independente do seu enquadramento nas condições de agricultura familiar ao produtores rurais descritos no artigo terceiro da lei estadual número 13.199 de 1999 o que procederem ao reflorestamento de novas áreas com uso de espécies nativas garantindo a diversidade especialmente nas áreas degradadas de preservação ambiental portanto senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 370 de 2019 na forma do substitutivo número 1 vamos colocar em discussão encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado seguindo aqui com a nossa pauta vamos chamar agora o projeto de lei 503 de autoria do deputado Cássio Soares que autoriza o poder executivo a doar ao município de Cássia o imóvel que especifica sou relator estou habilitado a emitir o parecer projeto de lei 503 tem por objetivo autorizar o poder executivo a doar ao município de Cássia o imóvel com área de 2.560 metros quadrados situada a rua do Rosário naquele município embora não haja óbvio a tramitação da matéria e análise apresentamos no final deste parecer o substitutivo número 1 com o objetivo de adequar a destinação do imóvel e corrigir seus dados cadastrais e reduzir o referido prazo para o cumprimento da finalidade para cinco anos estamos concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 503 de 2019 na forma do substitutivo número 1 vamos colocar em discussão parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 578 de 2019 que dispõe sobre o peticionamento eletrônico de recursos junto ao DETRAN-MG e da outras providências de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior relator nobre deputado Bruno Engler a quem indago-se está em condições de emitir ou parecer a palavra a vossa excelência de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior projeto de lei 578 de 2019 dispõe sobre peticionamento eletrônico de recursos junto ao DETRAN-MG e adota outras providências o projeto em exame obriga o DETRAN a disponibilizar em seu sítio eletrônico mecanismos aptos a permitir aos interessados peticionamento eletrônico de defesas prévias e recursos de multas observadas para efeito de operacionalização as normas da lei federal 11.419 de 19 de dezembro de 2006 que dispõe sobre a informatização do projeto judicial o estado está habilitado a legislar sobre matéria uma vez que se trata de assunto direito administrativo o qual se insere no campo da competência de cada ente político tendo em vista o princípio autonômico base da federação com efeito a administração pública brasileira manifesta-se por intermédio de suas entidades seus órgãos e agentes que devem atender as necessidades da população com fulcro nos princípios de eficiência publicidade transparência e economicidade entendemos que o projeto de lei em tela atende as necessidades coletivas e está em consonância com os citados princípios por fim apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1 com o fito de aprimorar a redação do projeto podendo ainda a comissão de mérito aperfeiçoá-lo em face do exposto concluído pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 578 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe-se ao peticionamento eletrônico de recursos de multas junto ao DETRAN Minas Gerais a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o DETRAN adotará medidas para garantir à população o acesso em seu sítio eletrônico ao mecanismo de peticionamento eletrônico de defesas prévias e recursos de multas artigo 2 essa lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação este é o parecer senhor presidente obrigado deputado Bruno Engler vamos colocar em discussão encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer do relator chamamos agora o projeto de lei 621 de 2019 que dispõe sobre a necessidade de oitiva prévia da comunidade escolar e do órgão normativo do sistema de ensino público do estado como requisito para fechamento de escola autor é o deputado Betão relator deputado Guilherme da Cunha indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer senhor presidente eu estou apresentando um requerimento para que seja oficiado a secretaria de estado de educação e informe sobre os critérios utilizados quando se procede ao fechamento de escola se é oitiva prévia do colegiado escolar e da assembleia escolar ou se em alguma etapa desse processo a comunidade escolar é ouvida e se seria adequado o pronunciamento do conselho estadual de educação para que se proceda ao fechamento das escolas obrigado obrigado deputado vamos colocar em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento chamamos o projeto de lei 765 de 2019 que dispõe sobre a destinação de investimentos em energia solar fotovoltaica para bombeamento de poços artesianos autor deputado cristiano silveiro relator deputado glaicon franco indau que se vossa excelência está em condições de emitir ou aparecer senhor presidente qual o projeto que o senhor falou eu não ouvi direito falhou aqui projeto 765 de 2019 sim senhor presidente com a palavra vossa excelência o projeto em tela pretende autorizar a companhia energética de minas gerais a destinar parte dos investimentos do programa de eficiência energética das empresas nos termos da lei federal 9991 de 2000 e dos regulamentos da agência nacional de energia elétrica para produção de energia solar fotovoltaica para bombeamento de poços artesianos que pertençam a organização da sociedade civil segundo aponta o autor em sua justificação muitas localidades mineiras ainda não sofrem pela ausência de sistema ainda sofre pela ausência de sistema público de abastecimento de água nas residências sendo necessária a utilização de poços artesianos para o fornecimento de água contudo o bombeamento necessário para o uso do poço necessita de grande quantidade de energia elétrica gerando despesa elevada para os cidadãos que fazem uso dessa ferramenta dessa forma segundo o parlamentar a proposta legislativa pretende fomentar os investimentos em energias renováveis em eficiência energética ao garantir a aplicação de recursos em produção de energia solar o que configura ganho duradouro e útil às entidades e organizações da sociedade civil que desempenham um papel fundamental na prestação de serviços e desenvolvimento social a lei federal 9.991 de 2000 dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa de desenvolvimento e eficiência energética por parte das empresas concessionárias permissionárias e autorizadas do setor de energia elétrica seu artigo primeiro determina que as concessionárias e permissionárias de serviços são obrigadas a aplicar anualmente o montante de no mínimo 75 centésimos por cento de sua receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e no mínimo 25 centésimos por cento em programas de eficiência energética no seu uso final o inciso o inciso quinto deste artigo prevê que as concessionárias e permissionárias de distribuição de energia elétrica poderão aplicar até 80% dos recursos seus programas de eficiência energética e unidades consumidoras beneficiadas pela tarifa social de energia elétrica em comunidades de baixa renda e em comunidades rurais como se pode perceber tais dispositivos não são suficientes para que a lei estadual obrigue a SEMIC a destinar sua cota a parte aos recursos que deve aplicar em sistemas de eficiência energética especificamente em sistemas de produção de energia solar fotovoltaica para bombeamento de águas de poços artesianos que pertençam à organização sociedade civil quanto ao fato de a proposta apresentar ser meramente autorizativa vou esclarecer o seguinte a sua proposta que simplesmente autoriza que o outro poder em especial o poder executivo realiza a atribuição que já lhe é inerente pode ser considerado inócuo e violar o princípio da separação dos poderes no âmbito da comissão de constituição de justiça e cidadania da câmara dos deputados o tema inclusive é simulado como se vê a partir do item 1.1 da suma de jurisprudência número 1 de 1994 segundo o qual o projeto de lei de autoria do deputado ou senador que autoriza o poder executivo a tomar determinadas providências que é de sua competência exclusiva é inconstitucional note-se ainda que a CEMIG é uma sociedade de economia mista entidade da administração indireta estadual de tal sorte e consoante a linha C do inciso terceiro do artigo 66 da constituição do estado compete privativamente ao governador do estado a iniciativa para a propositura de projeto de lei versando sobre a estruturação de tais entidades a definição da destinação de partes investimentos programas de eficiência energética das empresas de distribuição pode repercutir na forma de estruturação da empresa que leva a crer que tal medida só poderia ser proposta pelo chefe do poder executivo mas por outro lado como a iniciativa apresentada é meritória como forma de atender a pretensão do autor apresentamos o substitutivo número 1 no intuito de acrescentar um parágrafo único ao artigo terceiro da lei 20.849 de 2013 a qual institui a política estadual de incentivo ao uso de energia solar o artigo terceiro e o inciso primeiro dessa norma determinam que o Estado desenvolverá programas e ações que visem a instalação de sistemas de energia fotovoltaica em comunidades dispersas e distantes de rede de transmissão de energia elétrica o parágrafo único se pretende acrescentar faz remissão ao inciso primeiro do capítulo do artigo para informar que o Estado priorizará a instalação de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica para bombeamento de água de poços tubulares localizados em municípios com baixos índices de desenvolvimento humano optamos por substituir o termo poço artesiano por poço tubular conforme poderá ser melhor analisado pelas comissões de médio competentes o primeiro termo envolve um tipo de estrutura na qual a água jorrada jorra naturalmente sem necessidade de bombeamento uma vez perfurada a alta pressão interna a água a que a água está insubmetida é suficiente para levá-la à superfície já em relação ao poço tubular a água precisa ser bombeada para vir ratona o que é mais adequado para constar na legislação mineira então em face do exposto concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 765-2019 na forma substitutiva número 1 e passo a apresentá-lo substitutivo número 1 acrescenta-se parágrafo único ao artigo 3º da lei número 20.849 de 8 de agosto de 2013 que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º fica acrescentado o artigo 3º da lei 20.849 de 8 de agosto de 2013 que institui a política estadual de incentivo ao uso de energia solar o seguinte parágrafo único artigo 3º parágrafo único no atendimento do inciso primeiro do capítulo o Estado priorizará a instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica para bombeamento de águas de postos tubulares localizados em municípios com baixos índices de desenvolvimento humano artigo 2º essa lei entra em vigor da data de sua publicação esse é o nosso parecer senhor presidente muito obrigado deputado Gleickon Franco vamos colocar o parecer em discussão encerra-se a discussão vamos colocar em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer vamos chamar agora o projeto de lei 780 de 2019 que altera a lei 20.824 de 31 de julho de 2013 que concede incentivo a projetos esportivos e da outras providências de autoria do deputado coronel Henrique relator o nobre deputado o nobre deputado Zé Reis e indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer condições presidente uma palavra a vossa excelência projeto de autoria do deputado coronel Henrique de número 780 de 2019 que altera a lei 20.824 de 31 de julho de 2013 que concede incentivo a projetos esportivos e da outras providências o projeto de lei visa promover alterações na legislação que cuida de incentivo a projetos esportivos do estado especificamente especificadamente no que se refere a concessão de créditos autorgados do imposto sobre operações relativos a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte estadual e intermunicipal e de comunicação ICMS nos termos do convênio ICMS 141 do Conselho Nacional de Política Monetária 16 de dezembro de 2011 o autor em sua justificação assevera que as mudanças se fazem necessárias em vista da defasagem da legislação que regula essa política pública vez que desde 2013 a população e as consequentes demandas tem aumentado e os percentuais de investimentos em esportes no estado estão estacionados em percentuais de 0,05 da receita líquida anual do ICMS relativo ao exercício anterior a concessão e revogação de isenção incentiva dos benefícios fiscais do ICMS depende de celebração de convênio interestadual juntamente ao CONFAS no caso em análise pretende-se alterar o benefício já instituído com base no convênio CONFAS 141 de 2011 verifica-se que a proposta em exame acaba por ultrapassar os limites postos pelo CONFAS no que se refere a faixa percentual previsto no parágrafo segundo aqui inscrito uma vez que prever uma faixa de 2% a 6% para a dedução do saldo devedor mensal do ICMS assim sendo as atorações pretendidas pelo projeto implica na renúncia de receita pelo que se observa os distâmes da lei complementar senso R 101 de 2000 cumprem agora trazer a baila trechos de manifestação do secretário de estado e fazenda a respeito da diligência requeridos por esta comissão que não destoam dos argumentos aqui já expostos confira-se a elevação do montante máximo anual de recursos disponibilizados para financiamento dos projetos esportivos pretendido pelo projeto de lei número 780 de 2019 dos atuais 0,5% para o mínimo de 0,15% sobre a mesma base representa um acréscimo do volume de recursos de ordem 200% para análise das demais alterações propostas pelo projeto como trazer a baila as considerações da secretaria de estado e desenvolvimento social em resposta à diligência da mesma forma sobre a destinação do percentual mínimo de 30% dos projetos esportivos que atendem aos municípios de DHM menor que 0,7% a referida pasta informou que diante da concentração de recursos em municípios com maior poder econômico a proposta endures uma desconcentração de recursos o que entende ser favorável para a equidade da lei do incentivo sobre as alterações do valor atualmente fixado como limite da dedução sobre o valor do ICMS de 400 mil o FENG para 800 a mesma linha nota técnica aminhada pela CEDES e também assim manifesta por fim no que se refere de forma do pagamento a destinação do percentual de 10% do valor pago conforme nova redação do inciso 2 do artigo 26 também não vislumbra o óbice caberá a comissão de mérito avaliar os possíveis impactos da mudança na execução da política pública sobre a matéria a subsecretaria de esporte se manifestou afirmando que a proposta torna a alocação de recursos mais eficiente e dinâmica sem que o estado perca o controle sobre a destinação de recursos já que a projetização serão selecionadas por edital desta feita senhor presidente concluímos apresentamos o substitutivo do final de modo adequado o projeto ao parâmetros constitucionais legais aplicada à matéria bem como proceder os ajustes relacionados a nota técnica legislativa dessa forma concluímos pela juridicidade e legalidade ao projeto de lei número 780 de 2019 na forma do substitutivo é o que temos presidente muito obrigado deputado José Reis vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão vamos colocar em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado vamos chamar agora o projeto de lei 802 de 2019 de autoria do caro colega deputado delegado elegrilo que dispõe sobre o plantão digital da polícia civil de minas gerais PCMG e da outras providências relator deputado bruno engler nós vamos suspender a nossa reunião por dois minutos para entendimentos Mg e da outras providências o projeto estabelece que nos locais onde foi implantado o plantão digital a unidade procederá a apresentação do preso a autoridade competente por meio de instrumentos e tecnologias audiovisuais e digitais adotará instrumentos e tecnologias audiovisuais e digitais em sala de audiência da unidade em que for implantado vem como da central onde atua o delegado escrivão de polícia comporá uma equipe mínima de um investigador de polícia apresentará o preso ao delegado de polícia do lugar mais próximo em que ocorrer a infração penal quando assim decidir a autoridade competente por fim o projeto indica que os atos e procedimentos de polícia judiciária decorrentes do plantão digital serão documentados por instrumentos e tecnologias audiovisuais e digitais podendo ser assinados eletronicamente e assim submetidos a autoridade judiciária e após essa análise encaminhados a delegacia de polícia da circunscrição onde ocorreu infração penal ou prosseguimento da investigação criminal sob o prismo da constitucionalidade entendemos que a constituição federal outorga ao estado a competência para legislar sobre o tema pois a proposição versa sobre o procedimento de registro de ocorrências policiais e de lavratura de autos de prisão em flagrante e de autos de apreensão de menores em conflito com a lei realizados em regime de plantão virtual tais atos são prévios à instauração do processo penal e visam amealhar os elementos de convicção sobre a materialidade de um delito e os indícios de sua autoria nesse contexto percebe-se que a proposição em análise busca fixar quais são os atos que deverão ser praticados pela autoridade policial ao receber registros de evento de defesa social que envolvam pessoas detidas ou não em regime de plantão virtual ou seja realizado com o auxílio dos meios tecnológicos de comunicação que aproximam as pessoas que deverão estar em dois pontos geograficamente distantes do território do Estado os policiais civis e as demais partes envolvidas em ocorrentes policiais e a partir daí tomar as providências cabíveis para apuração dos fatos logo a proposição busca fundamento e validade no disposto do artigo 24 inciso 11º da Constituição Federal ademais o projeto busca dar concretude ao princípio da eficiência de administração pública previsto no artigo 37 caput da Constituição Federal na medida em que o emprego da tecnologia da comunicação reduz custos com deslocamentos policiais militares envolvidos na labratura de autos de prisão e flagrante de registro de eventos de defesa social nas localidades que não cediam delegacias da Polícia Civil de Minas Gerais por fim é positivo mencionar que a proposição também contribui para que o Estado desempenhe seus deveres na prestação de serviços da segurança pública tal como lhe foi imposto pelo artigo 142 da Constituição Federal durante a tramitação desse projeto foram juntadas aos autos manifestações da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e da Secretaria de Estado da Fazenda além de representantes da sociedade civil organizada porém apresentamos o substitutivo número 1 que tem o objetivo de aprimorar o projeto destacamos que o substitutivo número 1 proposto mantém-se fiel às ideias da proposta original e contempla as sugestões apresentadas pela Polícia Civil de Minas Gerais diante do exposto concluir a aprovação do projeto de lei 802 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 cria o plantão digital da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e das outras providências Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta fica criado o plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais o plantão digital da Polícia Civil de Minas Gerais destina-se ao recebimento e registro de infrações penais nos municípios mencionados em ato do chefe da Polícia Civil o plantão digital do PCMG funcionará ininterruptamente durante 24 horas por dia o plantão digital por videoconferência é caracterizado pela presença de policial civil em dois ambientes territoriais distintos sendo um no plantão da Delegacia de Polícia do local da ocorrência do fato e outro no local de funcionamento da Deplan Digital o plantão da Delegacia de Polícia Civil do local da ocorrência do fato é destinado ao recebimento de condutores vítimas testemunhas registros de eventos de defesa social pessoas objetos e valores apreendidos o local de funcionamento da Deplan Digital onde atua o Delegado de Polícia é voltado a ordenação jurídica e a formalização dos atos e termos de Polícia Judiciária o atendimento no plantão digital deverá observar o seguinte procedimento em caso de ocorrência de infração penal ou ato infracional análogo será lavrado o devido registro de evento de defesa social e os condutores se deslocarão com os conduzidos as vítimas e as testemunhas para a Delegacia de Polícia mais próxima do local do fato no qual esteja instalado o plantão digital O Delegado O Delegado de Polícia ouvirá mediante videoconferência os condutores as vítimas as testemunhas e os conduzidos que estarão na Delegacia de Polícia do local de ocorrência do fato na presença de policial civil ocasião em que serão formalizados os atos e termos de Polícia Judiciária Lavrado o auto de prisão em flagrante delito os atos e termos a que se refere o parágrafo segundo serão presididos e assinados eletronicamente pelo Delegado de Polícia e a nota de culpa entregue ao conduzido observadas as disposições do Decreto-Lei 3.689 de 3 de outubro de 1941 aplicáveis ao procedimento Nos casos de infração penal de menor potencial ofensivo o Delegado de Polícia lavrará o termo circunstanciado de ocorrência que será assinado eletronicamente e entregue ao conduzido para as providências previstas na Lei Federal 9.099 de 26 de setembro de 1995 Nos casos que envolvam crianças e adolescentes o Delegado de Polícia adotará as providências previstas na Lei Federal 8.069 de 3 de julho de 1990 Os autos de prisão em flagrante delito os termos circunstanciados de ocorrência e os autos de apreensão envolvendo o adolescente pela prática de ato infracional análogo a crimes lavrados no plantão digital da PCMG serão encaminhados à Delegacia de Polícia responsável pelo prosseguimento das investigações O plantão digital da PCMG de esporádio pessoal equipamentos e espaços físicos necessários para o atendimento da demanda observadas as seguintes diretrizes Previsão de critérios técnicos estatísticos para definição do atendimento de plantão digital utilização de tecnologias audiovisuais e digitais compatíveis com critérios técnicos que assegurem atendimento eficaz Previsão de jornada extraordinária de trabalho dos servidores do plantão digital caso seja necessário mediante constraprestação precuniária a ser paga no mês subsequente observado disposto no artigo 12 da lei 10.745 de 25 de maio de 92 Previsão dos critérios técnicos operacionais para definição da necessidade de deslocamento dos servidores às unidades de atendimento do plantão digital observado pagamento de diárias nos termos da legislação estadual os custos com a instalação do plantão digital da PCMG correrão às despensas das dotações orçamentárias próprias essa lei entre em vigor na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente obrigado deputado Bruno Engler nós vamos colocar então em discussão o parecer para discutir o deputado Guilherme da Cunha senhor presidente esse projeto ele é bastante meritório em verdade ele busca trazer maior eficiência maior celeridade também a nossa prestação jurisdicional não necessariamente judicial mas me preocupa sobre a maneira que nessa busca de celeridade a gente não esteja abrindo uma porta para impunidade e explico eu havia apresentado uma proposta de emenda ao projeto original a modificação feita pelo substitutivo acabou fazendo com que ela perdesse o objeto estou trazendo uma nova proposta de emenda para apresentação que basicamente impede que a pessoa que esteja detida ou presa especialmente nos procedimentos de flagrante seja submetida a essa forma de audiência por videoconferência e por que isso? é certo que é muito eficiente mas por outro lado isso viola frontalmente o artigo 308 do código de processo penal e isso pode fazer com que sendo violado o artigo 308 do código de processo penal não reste cumprida a obrigação disposta no artigo 5º inciso 63 se não estou equivocado da constituição posso estar equivocado mas no artigo 5º da constituição e aí esse flagrante ratificado por vídeo ele vem a ser depois objeto de um habeas corpus declarado ilegal não pelo mérito da conduta praticada pela pessoa que foi detida mas porque a pessoa detida não teve respeitados os seus direitos em relação a audiência tal qual estabelecido no artigo 308 do código de processo penal é certo que é possível dizer que aqui se trata de mero procedimento e da maneira que será feita e não uma norma de processo mas nesse particular eu prefiro ter uma posição mais cautelosa de na busca da celeridade a gente não abrir as portas para a impunidade pelo que estou apresentando a emenda para suprimir os parágrafos segundo e terceiro do artigo 3º e no artigo 4º suprimir a expressão os autos de prisão em flagrante de modo que a gente respeite a norma constitucional que determina como um direito da pessoa detida ou presa de ter essa audiência presencial bem como o artigo 308 do código de processo penal e assim respeitando o artigo 22 inciso 1 da constituição da república essa a proposta que eu gostaria de apresentar buscando esse aperfeiçoamento no texto no aspecto constitucional da matéria senhor presidente para discutir o deputado Bruno Engler senhor presidente em que pese a pertinente preocupação do Guilherme do deputado Guilherme da Cunha eu lendo aqui o artigo 308 do código penal ele diz que não havendo autoridade no local em que estiver efetuada a prisão o preso será logo apresentado ao local mais próximo mas nós já estamos passando em diversos aspectos da nossa sociedade para um modal digital agora na pandemia isso se ampliou de maneira bastante considerável e aqui no texto eu tive a preocupação de olhar até em relação a emenda original do deputado Guilherme da Cunha fala que terá a presença de um policial civil no local onde está o preso que é uma autoridade não é a autoridade do delegado que de fato vai definir pela manutenção ou não do preso mas temos ali uma autoridade policial que vai estar acompanhando porque o plantão digital ele é feito numa delegacia só que com o plantão digital você poupa os policiais de fazerem um trânsito muitas vezes longo para cidades onde há um delegado a gente sabe que há menos delegados do que investigadores escrivãs outros policiais civis que podem estar recebendo essas pessoas que estarão em audiência de videoconferência com o delegado eu ressalto aqui que esse substitutivo ele foi construído junto à polícia civil do estado de Minas Gerais com consultas diretas ao doutor Joaquim chefe de polícia para que nós chegássemos ao melhor substitutivo possível dessa comissão de constituição e justiça a gente sabe que a matéria não passa apenas aqui pela CCJ não há interesse nenhum de se abrir porta para impunidade mas isso ainda vai passar pela comissão de segurança pública é um projeto que vem sendo construído junto à polícia civil e acredito que quem menos quer abrir becha para a impunidade são os nossos policiais no caso a polícia civil que deu a sugestão de redação para esse texto por isso eu encaminho contrariamente a emenda do deputado Guilherme respeitosamente e entendo que a gente pode buscar no andamento desse projeto um texto que venha sanar qualquer tipo de dúvida apesar de que com o artigo 308 falando de autoridade com a presença de autoridades da polícia militar que efetua uma prisão e de policiais civis que não o delegado no presencial e com o delegado fazendo seu trabalho de aferição à distância eu não acredito que isso encorrerá num vício que abrirá brecha para impunidade mas a gente sabe que o direito no Brasil ele é muito subjetivo então se houver alguma maneira de numérito a gente fazer uma amarração para sanar a preocupação do deputado Guilherme da Cunha eu acho que será proveitoso mas no atual momento eu não entendo que há um óbice de constitucionalidade nesse sentido assim sendo respeitadamente em caminho pela rejeição da emenda do deputado Guilherme continua em discussão com a palavra o deputado Eli Grilo o autor da matéria seu presidente meu amigo deputado Charles deputado Glaicon Franco deputado Sávio de Souza Cruz Cristiano Silveira José Reis e por último eu deixei esse moço nobre deputado novo que tem se demonstrado um grande defensor da segurança pública eu gostaria de agradecer deputado Bruno Wenger tentei fazê-lo por telefone esses dias mas acho que tocou o seu número errado eu não consegui mas eu gostaria de fazer uma ressalva em relação ao que foi colocado pelo deputado Guilherme da Cunha olha este é um projeto que traz além da facilidade uma economia muito grande para o Estado o que nós temos hoje muitas vezes é uma equipe de policiais militares colocando dentro da mesa viatura vítima autores testemunha e se deslocando pelas estradas complicadas de Minas Gerais estourando com as viaturas gastando combustível que muitas vezes cai na conta do pequeno município porque esses pequenos municípios são os que bancam abastecimento que bancam conceito revisão de viaturas tudo isso não é o Estado mas nós vamos trazer uma economia nesse sentido desgaste do veículo e o perigo de resgate de preso nas estradas o perigo de um acidente tudo isso mas nós vamos além disso com relação a constitucionalidade Guilherme da Cunha meu novo colega o código de processo penal muito claro ele diz que o conduzido deverá ser encaminhado a presença da autoridade policial e não fala que é física ou pode ser tecnológica nós temos que aproveitar a tecnologia a nosso favor e eu não vejo nenhuma dificuldade nisso eu não sei se vossa excelência sabe mas hoje no Estado de Minas todas as audiências de custódia são feitas através de videoconferência quer dizer o judiciário está fazendo audiência de custódia tomando as decisões naturais a polícia civil nada mais é do que uma analogia com isso o delegado fará todo o procedimento e eletronicamente ele já cai na pasta do delegado competente para dar prosseguimento nas investigações então eu não vejo nenhum problema questão constitucional se isso fosse um sinal de haver pedido de nulidade do flagrante nós poderíamos estar tratando também isso dentro do processo penal quando é feita audiência de custódia olha isso é usar a tecnologia a favor da segurança pública e a favor da economicidade o estado não tem recurso para bancar tudo isso os municípios estão cansados de ajudar o estado então está na hora da gente também ajudar por isso nós colocamos esse projeto em 2019 eu tenho certeza que o Dr. Joaquim que é o nosso cheiro de polícia está assistindo essa essa sessão essa reunião até porque um projeto de plantão digital já está sendo instalado o que nós vamos fazer com isso nós teremos a oportunidade de colocar emendas parlamentares para aprimorar e instalar os plantões digitais de melhor forma com mais estrutura para essas delegacias mais distantes então é isso que eu gostaria de colocar não vejo eu estou eu estou tranquilo com relação a condicionalidade até porque eu poderia estar na ponta da linha nós saberemos que de todo jeito vai ter um policial lá na ponta da linha para atender o conduzido o conduzido vai poder dialogar com o seu interrogador que é o delegado de polícia vai poder conversar com o seu advogado o advogado pode participar das duas pontas tanto onde está sendo presidido pelo delegado quanto lá onde está sendo feita a condução do preso eu acho que nós estamos falando de uma peça investigativa não existe contraditório mas mesmo assim existe uma precaução da polícia civil em dar todas as condições de segurança e de tranquilidade de cumprimento constitucional ao conduzido e é isso não vejo nenhum problema eu peço aos colegas aí desde 2019 que eu estou batalhando esse projeto é um projeto de suma importância para a economia e para melhorar a estrutura de atendimento das pessoas nas pequenos municípios é isso seu presidente eu devolvo a palavra vamos suspender não há necessidade então vamos vamos continuar continua em discussão a matéria para discutir o deputado José Reis senhor presidente nobres colegas é um tema o tanto quanto nos traz a luz é uma discussão detalhada e muitas vezes no calor das emoções mas a questão do plantão digital ela é no fundo no fundo já é uma realidade a tecnologia não temos para onde correr o mais difícil era nesses últimos dois anos ensinar nossos pequenos crianças adolescentes por meio digital e eles estão se virando no aprendizado o preso da mesma forma há um aspecto embora o contato humano é de suma importância mas é uma questão de dignidade da pessoa humana nós temos delegacias aí onde o preso é enjaulado a 300 400 quilômetros e chega lá no seu destino o delegado simplesmente libera e ali é aquele cidadão não tem às vezes 10 11 da noite 2 da manhã ele não tem o dinheiro da passagem para ir embora ele a guarnição que só tem uma lá na cidade de origem tempo policial disponibilidade enfim os pequenos crimes que até talvez abarcado pela teoria do princípio da insignificância o plantão digital vem de uma vez por todas sanear resolver essa problemática talvez não seria o melhor dos mundos mas melhor do que está certeza que ficará então eu quero aqui render minhas homenagens ao deputado Elegrilo e da mesma forma o deputado dedicado conhecedor não é da da corporação mas como se fosse o nosso relator Bruno Engler então eu quero aqui antecipar o meu voto e pedir aos demais colegas vejo que a Polícia Civil com o delegado geral vem fazendo um trabalho fantástico dentro das suas limitações dentro das suas limitações históricas mas vem fazendo um trabalho fenomenal então aqui quero render homenagens ao chefe-geral da Polícia Civil doutor Joaquim na forma da condução não é o mundo ideal mas é o que temos e com certeza trará grandes avanços para a prestação jurisdicional para a apuração da verdade em benefício à sociedade enquanto tem dúvida eu gosto de ouvir o clamor da sociedade eu acho que nesse momento a sociedade clama pela aprovação do projeto de lei número 1802 de 2019 de autoria do colega deputado Elegrilo continua em discussão já também me manifestando aqui favoravelmente e fazendo coro aos pares parabenizando ao nobre deputado doutor Elegrilo por sua iniciativa sempre muito atento a essa questão da segurança pública em nosso estado parabenizando por esta belíssima iniciativa continua em discussão encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer salvo proposta de emenda os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o parecer salvo proposta de emenda vamos colocar vamos colocar então em votação a proposta de emenda número 1 que recebeu opinião contrária do relator os deputados que discordem os deputados que discordem discordem presidente se manifestem pelo microfone senhor presidente que discordem do relator ou da emenda da emenda os deputados que discordem da proposta de emenda se manifestem pelo microfone senhor presidente discordo e peço aos pares o voto contrário pelos motivos já apresentados com todo respeito ao deputado Guilherme da Cunha acompanhe o relator presidente também voto contra senhor presidente contra a emenda registre-se o voto contrário a emenda deputado eu voto contra senhor presidente deputado Gleicon Franco também vota não deputado Zé Reis também vota contrariamente deputado Charles Santos também vota contrário a proposta de emenda deputado Sávio também vota contrário portanto está rejeitada a emenda com cinco votos contrários está rejeitada a proposta de emenda número um apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha prosseguimos então com a nossa pauta chamando o projeto de lei 859 de 2019 que acrescenta o artigo acrescenta artigo a lei a lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 que consolida a legislação tributária do estado e da outras providências autora deputada Leninha o relator deputado cristiano silveira com a palavra vossa excelência presidente a proposição epígrafe objetiva acrescentar o artigo oitavo é a lei número 6.763 de 1974 com o objetivo de vedar a concessão de benefícios fiscais a produção e a comercialização de agrotóxicos seus componentes e afins além disso a proposição objetiva revogar com eficácia na data de sua publicação as disposições em contrário segundo a justificativa Minas Gerais é o terceiro estado em consumo de agrotóxicos seus componentes e afins destacamos que a competência para leslar sobre direitos tributários nos termos do artigo 24 inciso 1 da Constituição Federal é concorrente entre União Estados e Distrito Federal assim o estado está autorizado a leslar sobre o tema e no que se refere a iniciativa para deflagrar o processo legislativo inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governo nesse sentido o artigo 63 terceiro da Constituição Estadual e estabelece as matérias de competência privada do governador do estado entre as quais não se insere a matéria tributária e consequentemente a matéria relativa a benefícios fiscais entendemos que se mostra adequada a inserção de uma diretriz que visa a redução ou eliminação de benefícios fiscais a produção e a comercialização de agrotóxicos seus componentes e afins na lei 21.146 de 2014 que institui a política estadual de agroecologia e produção orgânica PIAPO entendemos igualmente que se mostra adequado o acréscimo do artigo 8º j a lei 6.763 de 1975 a fim de vedar a concessão de benefícios fiscais de CMS para agrotóxicos e quando aos benefícios fiscais em vigor por prazo determinado na data da publicação da lei vedar a sua reinstituição quando finalizado seu prazo de duração para tanto apresentamos o substitutivo número 1 ao final que também objetiva fazer ajustes da técnica legislativa diante do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 859 de 2019 na forma do substitutivo número 1 obrigado deputado cristiano silveira vamos colocar em discussão senhor presidente eu peço vista vista concedida ao deputado guilherme da cunha vamos avançando em nossa pauta projeto de lei 939 de 2019 que autoriza o poder executivo a doar ao município de tanhomi o imóvel que especifica autora deputada Rosângela Reis o relator o novo deputado Sávio Souza Cruz indago-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presença uma palavra vossa excelência nós concluímos na análise do projeto pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 939 barra 2019 com a emenda número 1 que apenas promove adequações técnicas ao texto apresentar é isso essa é a conclusão do parecer muito obrigado deputado vamos colocar em discussão encerra-se a discussão nos colocar em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 1197-2019 fica instituído programa de prevenção de violências autoprovocadas ou autoinfligidas com a finalidade de atender e capacitar policiais civis e militares para o auxílio e enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio de autoria do nobre deputado cristiano silveira sou relator e estou em condições de emitir o parecer a proposta em análise fixa programa para prevenção das violências autoprovocadas nas instituições policiais do estado de minas que observará certas diretrizes com uma perspectiva multiprofissional na abordagem ou o atendimento e a escuta multidisciplinares por violências autoprovocadas entende-se o suicídio a tentativa de suicídio as autolesões e a ideação suicida que é o pensamento recorrente de se matar em suma eis o conteúdo da proposta que se volta para a proteção da saúde mental e a prevenção de doenças com a depressão que atingem os servidores da área de segurança pública ademais no substitutivo que se segue acrescentamos os bombeiros militares como destinatários explícitos do programa em referência uma vez que também estão submetidos às condições de pressão e risco extremamente significativas quando do exercício de suas funções em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1197 de 2019 na forma do substitutivo número 1 a ser apresentado substitutivo número 1 institui diretrizes para o programa de prevenção de violência autoprovocadas e autoinfligidas com a finalidade de atender e capacitar policiais civis policiais militares e bombeiros militares para o auxílio e o enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 a prevenção das violências autoprovocadas nas instituições policiais civil e militar e no corpo de bombeiros militar observará as seguintes diretrizes primeiro perspectiva multiprofissional na abordagem segundo atendimento e escuta multidisciplinar terceiro descrição no tratamento dos casos de urgência artigo 2 considera-se violência autoprovocadas primeiro suicídio violência fatal autoinfligida deliberadamente empreendida e executada com pleno conhecimento artigo 3 a prevenção das violências autoprovocadas é destinada a alterar a conduta as atitudes e a percepção dos membros das instituições policiais e dos bombeiros militares quanto ao comportamento suicida e será desdobrado em programa de prevenção primário secundário e terciário artigo 4 artigo 4 o programa que se refere a esta lei destina-se não apenas aos agentes que tenham apresentado sinais de práticas de violência autoinfligida mas a toda comunidade policial e de bombeiros militar que possa conviver em segundo em algum momento com pessoas que apresentem algum nível de adoecimento psíquico e emocional artigo 5 esta lei entre vigor na data de sua publicação este é o parecer o qual colocamos em discussão senhor presidente uma palavra o deputado Bruno Engler senhor presidente eu vou votar de maneira favorável de qualquer modo e entendo que essa minha sugestão pode ser feita também no mérito mas eu gostaria de propor se vossa excelência concordar com a inclusão dos policiais penais e agentes sócio-educativos que não estão contemplados no texto também são agentes de segurança pública se vossa excelência optar por incluir no relatório eu acho que seria de grande valia acato a sugestão de vossa excelência existe existe tem PEC já aprovado o Congresso Nacional já aprovou o PEC da Polícia Penal caro deputado Bruno Engler acatando a sugestão de vossa excelência estou então retirando essa versão e vou acatar então com a sugestão apresentada por vossa excelência continua em discussão vamos colocar em votação então o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado seguimos então com a nossa pauta o projeto de lei 1258 de 2019 que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Conselheiro Lafayette o imóvel que especifica de autoria do deputado Glecon Franco sou relator e estou também emitindo um parecer favorável concluindo pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade vamos colocar em discussão ou parecer encerra-se a discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado chamando o projeto de lei 2129 de 2020 que dispõe sobre a proibição de homenagens por meio da utilização de expressão figura desenho ou qualquer outro sinal relacionados a escravidão a pessoas notoriamente participantes do movimento eugenista brasileiro por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado as autoras deputadas Ana Paula Leninha e Andréa de Jesus o relator deputado Cristiano Silveira em Dago se vossa silência está em condições de emitir o parecer a palavra vossa silência a proposição exame pretende proibir homenagens por meio da utilização de expressão figura desenho ou qualquer outro sinal relacionado a escravidão e ou as pessoas notoriamente participantes de movimento eugenista brasileiro por pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público ou privado nos termos da proposição poder público em todas as suas esferas seja na administração direta ou indireta deverá se abster de utilizar na designação ou sigla de entidade ou órgão público nas rodovias e repartições públicas e nos bens de qualquer natureza pertencentes ou que sejam geridos pelo Estado ou por pessoa jurídica da administração indireta expressão figura desenho ou qualquer outro sinal relacionado à escravidão e ou as pessoas participantes de movimento eugenista brasileiro preliminarmente quanto ao aspecto da competência legislativa não há dúvidas de que nos termos dos artigos 18 e 25 da Constituição da República os Estados possuem autonomia para disciplinar as regras relativas à realização de homenagem mediante a denominação de estabelecimento instituição e próprio público do Estado no que concerne ao aspecto da iniciativa também não há óbice para o prosseguimento da tramitação da proposição por iniciativa parlamentar já que não se trata de matéria arrolada no artigo 66 da Constituição Estadual que prevê as exclusividades de determinados órgãos e autoridades para deflagração do processo legislativo contudo quanto a determinados aspectos a proposição merece alguns ajustes para evitar riscos de invasão em matérias de competência privativa da União especialmente no que tange as regras que regulamentam o registro de nomes empresariais e marcas pela junta comercial isso porque a matéria em questão adentra na seara do direito civil temática conforme previsto no artigo 22 do inciso 1 da Constituição da República de competência privativa da União Portanto o substitutivo número 1 a seguir apresentado promove os ajustes necessários para adequação dos aspectos jurídicos constitucionais Conclusão em face do exposto concluímos pela constitucionalidade legalidade e juridicidade do projeto de lei 2.129 de 2020 na forma do substitutivo número 1 Solicito a leitura do substitutivo por favor deputado Cristiano Silveira o substitutivo número 1 altera o artigo segundo a da lei número 13.408 de 21 de dezembro de 1999 que dispõe sobre a denominação de estabelecimento instituição e próprio público do Estado e das outras providências Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 o artigo segundo a da lei 13.408 de 21 de dezembro de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação artigo segundo a a denominação de que trata esta lei não poderá recair em nome de pessoa que tenha comprovadamente 1. participado de atos de lesa humanidade tortura ou violação de direitos humanos 2. participado do movimento eugenista brasileiro ou sido condenada por decisão judicial transitada em julgado pela prática de crimes resultante de discriminação ou preconceito de raça cor etnia religião ou procedência nacional artigo segundo essa lei entrevigou na data da sua publicação vamos colocar em discussão muito obrigado deputado vamos colocar em discussão ou parecer senhor presidente eu gostaria de pedir vista para estudar melhor a matéria vista concedida ao deputado Bruno Engler chamamos agora o projeto de lei 2149 de 2020 que institui o serviço de denúncia de violência contra a mulher denominado chame a frida de autoria o deputado marquinho lemos de autoria o relator deputado cristiano silveira em dar o que se vossa silência está em condições de emitir o parecer em condições presidente com a palavra vossa silência o projeto de lei 2149 de 2020 pretende instituir o serviço de denúncia de violência contra a mulher denominado chame a frida que consiste na criação de canal de atendimento virtual das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar a ser realizada via whatsapp de acordo com a proposição o serviço deverá ficar disponível durante 24 horas do dia todos os dias e deverá oferecer o seguinte orientação às vítimas de violência doméstica e família agendamento de atendimento presencial da vítima para atos investigativos e perícia médico-legais solicitação de medidas protetivas ou de cópia das medidas já aplicadas acionamento policial emergencial entre outros no nosso entendimento a lei que a proposição em apreço pretende alterar tem fundamento na validade de validade e visa dar concretude ao disposto no artigo 126 parágrafo 8 da Constituição Federal cuja redação é a seguinte artigo 126 a família base da sociedade tem especial proteção do Estado o parágrafo 8 o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que integra criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações dado que cabe ao Estado aqui entendido em todas as esferas federativas União Estados Membros e Municípios Distrito Federal promover a proteção dos direitos humanos e que a violência contra a mulher constitui uma das formas de violação desses direitos a lei federal 11.340 de 2006 dispõe acertadamente em seu artigo 35 inciso 4 de que a União Distrito Federal Estados e os municípios poderão criar e promover no limite das respectivas competências programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica não se vislumbra demais vício no que tange a inauguração do processo legislativo pois a matéria de que cogita a proposição não se encontra rolada entre as de iniciativa privativa previstas no artigo 66 da Constituição porém entendemos que a proposição original demanda alguns ajustes para adequá-las às normas vigentes por isso apresentamos o substitutivo número 1 ao referido projeto de lei e pelo exposto concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto vamos colocar em discussão senhor presidente esse é um exemplo de um projeto que por carga ideológica eu poderia até fazer alguma objeção mas a técnica legislativa se atende completamente inclusive eu gosto do mérito do projeto só não gosto do nome mas vou votar favoravelmente porque é constitucional e até acho que a exceção do título do programa que busca implementar é o meu projeto do deputado Marquinhos Lemos continua a discussão encerra-se a discussão vamos colocar o parecer em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer chamando agora o projeto de lei 2174 de 2020 dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário especifica e da outras providências autora deputada Rosângela Reis relator deputado Sábio Sousa Cruz com a palavra vossa silência é o 2.174 né presidente 2.174 de 2020 21 né 2021 presidente 2.174 de 2020 não é de 2020 bom aqui consta 2021 mas deve ser 2020 esse relator está requerendo senhor presidente que seja baixado em diligência a secretaria de infraestrutura mobilidade e também as prefeituras de Itanomi e Itarumiri só um instante deputado vamos colocar então vamos colocar então em votação o requerimento apresentado pelo relator deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento avançando então em nossa pauta o projeto de lei 2.261 de 2020 acrescenta o inciso ao artigo sétimo da lei 6.763 de 26 de dezembro de 1975 autoria do deputado Antônio Carlos Arantes o relator deputado Guilherme da Cunha indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer senhor presidente estou apresentando um requerimento dirigido à secretaria de estado da fazenda para que informe se existe convênio de ICMS relacionado a matéria objeto da proposição em trâmite no âmbito do CONFAS ou da intenção de celebrar esse convênio e sobre eventual repercussão orçamentária financeira do benefício fiscal pretendido à luz da lei de responsabilidade fiscal lei complementar federal número 101 de 2000 obrigado deputado vamos colocar então em votação o requerimento apresentado deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2313 2313 de 2020 que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a transferi-lo à União de autoria do deputado doutor Jean Freire o relator é o nobre deputado Sávio Souza Cruz com a palavra vossa excelência senhor presidente esse relator está requerendo seja a proposição baixada em diligência ao ministério da infraestrutura secretaria de estado de governo de minas gerais obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento apresentado projeto de lei 2341 de 2020 que dispõe sobre o direito de preferência das pessoas com deficiência e das pessoas idosas no sorteio dos apartamentos localizados nos andares térreos de edifícios multifamiliares construídos por programas habitacionais da companhia de habitação de minas gerais coab de autoria do deputado creitinho azevedo sou relator e estou em condições de emitir o parecer projeto de análise assegura o direito de preferência às pessoas com deficiências e aos idosos no sorteio de apartamentos localizados nos andares térreos e edifícios multifamiliares construídos por programas habitacionais companhia de habitação de minas gerais coab a preferência dessas pessoas determinadas nos sorteios de apartamentos localizados nos andares térreos de edifícios multifamiliares construídos por programas habitacionais nos termos apresentados na presente proposição é diretriz para a efetividade de suas acessibilidades e reproduz considerando as peculiaridades estaduais a normativa da legislação nacional vigente verifica-se portanto que a matéria constante da proposição e análise merece tramitar nesta casa legislativa e para tanto apresentamos o substitutivo número 1 ao final deste parecer a fim de realizar algumas adequações necessárias em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2341 de 2020 vamos colocar em discussão encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer vamos seguir chamando agora o projeto de lei 2529 de 2021 de autoria do deputado João Leite que autoriza o poder executivo aduar o município de requerir o imóvel que especifica o relator é o deputado Gleicon Franco em indago se vossa excelência está em condição de emitir o parecer sim senhor presidente a palavra vossa excelência apresenta o requerimento na condição de relator que autoriza o poder executivo aduar o município de requer o imóvel que especifico requer os seus regimentais e essa proposição seja encaminhada secretaria de estado e governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio a transferência de domínio pleiteado e também a prefeitura municipal de requerir para que manifeste sua quiescência com a doação pretendida isso é o nosso requerimento obrigado deputado vamos colocar o parecer em votação deputados que discordem se manifestem se manifestem pelo microfone o requerimento em votação está aprovado o requerimento apresentado pelo relator projeto de lei 2531 de 2021 autoriza o poder executivo a doar ao município de Vargem Bonita o imóvel que especifica o autor é o deputado Cássio Soares e o relator deputado Sávio Souza Cruz indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer sim presidente esse relator requer seja a proposição 2531 barra 2021 baixado em diligência da Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais obrigado deputado vamos colocar em votação requerimento apresentado os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento chamando agora o projeto de lei 2569 de 2021 que autoriza o poder executivo a doar ao município de Nepomuceno o imóvel que especifica de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes o relator deputado Bruno Engler com a palavra vossa excelência senhor presidente nós propomos a apresentação de um requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo para que informe essa Assembleia sobre situação efetiva do imóvel sem algum óbvio ser transferência de domínio pleiteada e a Prefeitura Municipal de Nepomuceno para que declare sua aquisiência ao negócio jurídico que se pretende efetivar esse é o requerimento senhor presidente em votação requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2578 de 2021 que autoriza o poder executivo a doar o município de Nepomuceno o imóvel que especifica de autoria o deputado Antônio Carlos Arantes relator deputado José Reis com a palavra vossa excelência determina a diligência ao autor senhor presidente vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2612 2021 que autoriza o poder executivo a doar o município de Guatama o imóvel que especifica o autor é o deputado Betinho Betinho Pinto Coelho relator deputado Bruno Engler com a palavra vossa excelência de maneira semelhante senhor presidente um requerimento para que a proposição seja encaminhada da prefeitura municipal de Guatama para que declare sua existência ao negócio jurídico que pretende realizar e a secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se algum homem ser transcendente de domínio pleiteado obrigado deputado em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 2613 que dispõe sobre os requisitos para ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita no âmbito do estado de autoria do deputado Celinho Sintrocel sou o relator e estou em condições de emitir ou aparecer segundo o autor grande parte dos pedidos de novas ligações de energia elétrica rural feitos a companhia energética de Minas Gerais CEMIG é negada sob o argumento de apenas a comprovação da propriedade do imóvel o fornecimento de energia não sendo possível efetuar o serviço com a comprovação apenas da posse do imóvel como preconiza a resolução normativa 414 expedida pela ANEEL do ponto de vista da constitucionalidade e ilegalidade da matéria em primeiro lugar é oportuno ressaltar que o estado possui competência concorrente para legislar sobre direito consumidor conforme dispõe o artigo 24 inciso 5 da CF e o artigo 61 inciso 18 da constituição estadual sobre isso em análise objetiva a intenção do parlamentar consiste em disciplinar no âmbito do estado de Minas Gerais aquilo que já deveria estar sendo observado pela CEMIG no que diz respeito a possibilidade de solicitação dos aludidos serviços com a mera comprovação da posse sobre o bem imóvel isso porque nos termos da legislação civil a comprovação da posse é meio eficaz para o exercício de direitos não havendo razão para que a concessionária de serviços públicos restrinja a prestação dos seus serviços apenas para os consumidores que demonstrem vínculo de propriedade assim não vislumbramos óbice para que a matéria tramite nesta casa sendo necessário no entanto a realização de ajustes na redação da proposição com a finalidade de superar óbices de natureza jurídica constitucional ilegal a sua tramitação o que fazemos com a apresentação do substitutivo número 1 pelo exposto concluímos pela juridicidade legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 2613 2020 na forma do substitutivo número 1 vamos colocar em discussão eu peço vista concedida ao deputado Guilherme da Cunha avançando aqui em nossa pauta chamamos agora o projeto de lei de autoria do deputado Cristiano Silveira projeto 2620 de 2021 que dispõe sobre normas de publicidade e transparência na agenda institucional dos agentes políticos nos cargos que especifica o relator é o deputado Glaicon Franco indago se vossa excelência está em condições de emitir ou aparecer sim presidente a palavra vossa excelência o projeto de lei epíquio estabelece normas para transparência e publicidade das agendas institucionais do governador vice-governador secretários desocupantes dos cargos de presidência ou equivalente em empresas públicas sociedade de economia mistas fundações públicas e autarquias nome do estado de minas gerais os referidos agentes deverão divulgar diariamente por meio de rede mundial de computadores sua agenda de compromissos públicos a qual poderá ser alterada devendo a justificativa ser registrada expressamente no sítio em que se encontra a agenda e as informações serem de fácil acesso ao público preferencialmente vinculadas nos sites oficiais da secretaria de estado ou dos órgãos correspondentes segundo dispõe o artigo terceiro do projeto de lei deverá constar na agenda pública inciso primeiro nome do requerente e capo inciso segundo local terceiro data e hora quarto tema sucinto da agenda quinto participante já o artigo quarto para fundo dispõe dispõe que poderão deixar de ser publicados atos sigilosos imprescindíveis da segurança da sociedade ou do estado assim entendidos como os que possam colocar em risco a defesa e soberania do estado a vida e a segurança ou a saúde da população a segurança de instituições ou de autoridades nacionais ou estrangeiros e seus familiares e que possam comprometer atividades inteligentes bem como da investigação ou fiscalização relacionadas à prevenção ou repressão de infrações por fim o artigo que prevê que o descumprimento do estabelecido na futura lei encorrerá na responsabilização do ocupante do cargo nos termos da legislação pertinente só do ponto de vista jurídico formal a proposição não invade matéria de competência privativa da união e dos municípios nem de iniciativa privativa do governador a que se refere ao artigo 66 da constituição mineira assim os estados membros estão autorizados a legislar sobre a temática com base na competência remanescente referida ao parágrafo do artigo 25 da constituição da república federativa do Brasil de 1978 analisando o conteúdo da proposição entendemos que a obrigação direcionada a agentes públicos que exerça a função do governo divulgar diariamente sua agenda de compromisso público em sítio eletrônico oficial coaduna-se não apenas com a própria natureza de suas correspondentes funções públicas como também com o princípio da publicidade referida ao capítulo do artigo 37 da constituição de 88 do qual decorre dos princípios da transparência e do acesso à informação além disso a obrigação instituída possibilita o controle social dos atos do poder executivo responsável constitucionalmente constitucionado pela administração pública e pela execução de políticas públicas possibilitando a todos os cidadãos o conhecimento prévio dos compromissos de governo relacionados à gestão pública destaque lembramos ainda que a carta magra severa na forma do discurso no inciso 33 do artigo quinto que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade do estado o referido dispositivo foi regulamentado pela lei federal 12.527 de 18 de novembro de 2011 conhecida como lei de acesso a informação que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela união estados distritos federais municípios com o fim de garantir o acesso a informações previstas no inciso 33 do artigo quinto do inciso segundo parágrafo terceiro do artigo 37 e no parágrafo segundo do artigo 266 da Constituição Federal percebemos portanto que o projeto de lei ora em análise compatibiliza-se com os mandamentos constitucionais decorrentes do princípio da publicidade bem como os princípios e procedimentos atinentes ao acesso à informação referidos na lei de acesso à informação assim garante-se o direito de qualquer cidadão de ter conhecimento de informações e interesses já que a publicidade é regra e o sigilo exceção especialmente por meio de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação contribuindo então para o desenvolvimento da cultura e da transparência no âmbito da administração pública e do controle social dos atos praticados portanto senhor presidente concluímos pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 26 em 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir relacionado substitutivo número 1 dispõe dispõe sobre a divulgação da agenda de compromissos públicos agentes públicos que especifica assembleia legislativa do estado de minas gerais artigo 1 será dada publicidade a agenda de compromissos públicos do governador do vice-governador do secretário de estado e dos ocupantes dos cargos de presidência ou equivalente em empresas públicas sociedade de economia missa fundações públicas e autarquias no âmbito do estado artigo segundo os agentes públicos que tratam o artigo primeiro divulgarão diariamente na internet preferencialmente nos sites oficiais de suas secretarias órgãos ou entidades ou agenda de compromissos públicos parágrafo 1 em caso de alteração da agenda de compromissos públicos a justificativa deverá ser registrada expressamente no mesmo local em que a agenda tenha sido divulgada artigo terceiro a divulgação da agenda de compromisso público de que trata essa lei incluirá inciso primeiro nome e cargo do agente público inciso segundo local data e ordem de compromisso público inciso terceiro tema sucinto da agenda quarto participantes artigo quarto na divulgação da agenda de compromisso público que trata essa lei poderão deixar de ser publicada informações cujo sigilo seja imprescindível a segurança da sociedade do estado na forma de legislação pertinente artigo quinto o descumprimento do disposto nessa lei se gerar responsabilidade do agente público nos termos da legislação pertinente e por fim artigo sexto essa lei está em vigor na data de sua publicação esse é o parecer muito obrigado deputado Glecon Franco vamos colocar em discussão para discutir seu presidente a palavra deputado Guilherme da Cunha seu presidente esse projeto ele respira a constitucionalidade de sua maneira mais profunda de autoria do deputado Cristiano Silveira membro dessa comissão e relatado de maneira muito bem feita pelo deputado Glecon Franco uma análise profunda ressaltando como ele prestigia a transparência que é um conceito fundamental para a administração pública eu gostaria de apresentar uma emenda seu presidente já protocolei antes da nossa reunião mas talvez não tenha chegado a tempo para a análise pelo relator que ela amplia o escopo da proposição levando a essa transparência tão desejada que a sociedade demanda de maneira tão intensa da administração pública não apenas ao poder executivo que normalmente é o mais lembrado quando a gente faz as proposições normativas mas a toda a administração pública do estado de minas gerais aí eu gostaria de ampliar aqui através da emenda que é modificativa o artigo 1º para que seja dada a publicidade a agenda de compromissos públicos não apenas do governador do vice dos secretários mas também do presidente da assembleia legislativa do estado de minas gerais do presidente do tribunal de contas do estado do presidente do tribunal de justiça do estado de minas gerais do procurador geral de justiça e do defensor público geral dessa maneira a gente leva o conceito de transparência para todos os poderes não apenas para o executivo eu tenho a confiança que é isso que a sociedade de demanda da gente é isso que é mais condizente também com esses princípios tão celebrados tanto na proposição original quanto no parecer agora apresentado obrigado obrigado deputado solicito solicito ao deputado Gley com o relator da matéria que emita sua opinião sobre a proposta de emenda apresentada senhor presidente em tese eu concordo com a emenda também mas a emenda chegou para mim há pouco tempo eu não tive como analisar tecnicamente com a consultoria da casa sobre essa questão sem vossa excelência gostaria que suspendêssemos por alguns minutos para melhor análise deputado acho prudente então senhor presidente vamos suspender por alguns minutos de emenda os deputados que discordem vamos colocar em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer salvo proposta de emenda agora vamos colocar em votação a proposta de emenda que recebeu opinião favorável do relator os deputados que discordem da proposta de emenda que se manifestem pelo microfone está aprovada a emenda pergunto ao relator se está de acordo com com as alterações aprovadas estou de acordo com a emenda do deputado Guilherme da Cunha é dada então nova redação ao parecer seguimos então com o nosso com a nossa pauta chamando agora o projeto de lei 2628 de 2021 que altera a lei 23.631 de 2 de abril de 2 de abril de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 para possibilitar que indústrias de vacina de saúde animal produzam vacinas contra a covid-19 o autor é o deputado coronel Henrique relator deputado Zé Reis indago-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente a palavra vossa excelência de autoria do deputado coronel Henrique a proposição em análise em síntese visa alterar a lei 23.631 de 2 de abril de 2020 para conceder autorização excepcional e temporária para que os estabelecimentos que fabricam vacinas de saúde animal em conformidade com o decreto lei número 467 de 13 de fevereiro de 67 produzam temporariamente vacinas contra a covid desde que cumpram todas as normas sanitárias e as exigências de biossegurança próprias dos estabelecimentos destinados à produção de vacinas humanas em relação ao aspecto jurídico do que compete a esta comissão se manifestar cumpre afirmar que a proposição dispõe a produção de defesa da saúde temática sobre o qual esta o estado autorizado a legislar nos termos do inciso 12 artigo 24 da constituição desta feita seu presidente por fim o importante registrar no senado federal o projeto de lei número 1343 de 2021 semelhante ao hora analisado que autoriza que as plantas industriais destinadas à fabricação de produtos de uso veterinário sejam utilizados na produção de vacinas contra o covid 19 no Brasil estando agora pendente de apreciação pela câmara dos deputados desta feita concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 2628 de 2021 na forma do substitutivo é o que temos presidente muito obrigado deputado Zé Reis vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente em que pese a intenção meritória do autor eu acredito que é uma matéria bastante delicada eu gostaria que o deputado Zé Reis fizesse a leitura do substitutivo por favor com todo prazer nobre deputado substitutivo número 1 altera a lei número 23 631 de 2 de abril de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para enfrentamento do estado de calamidade decorrente a pandemia covid-19 causada por coronavírus fica acrescido ao caput do artigo 3º da lei 23.631 de 2 de abril de 2020 o seguinte inciso 17 ao artigo 3º inciso 17 intermediação junto à agência nacional de vigilância Anvisa para obtenção de autorização excepcional e temporária destinada aos estabelecimentos que fabricam vacinas de saúde animal em conformidade com o decreto lei número 467 de 13 de fevereiro de 69 para que possam produzir vacinas contra covid-19 desde que cumpram todas as normas sanitárias e as exigências de biosseguranças próprias dos estabelecimentos destinados à produção de vacinas humanas artigo 2º esta lei entre em vigor na data de sua publicação senhor presidente continuo em discussão senhor presidente só após a leitura do substitutivo gostaria de ressaltar aqui minha tranquilidade em votar essa matéria quero aqui parabenizar o relator nós sabemos nós estamos num momento delicado que há uma ânsia pelo aumento na vacinação mas a gente não pode abrir mão de critérios de segurança critérios sanitários e esse texto de intermediação junto à Anvisa para que a agência reguladora atendendo-se a todos os parâmetros necessários de saúde e segurança permita a fabricação de vacinas nesse tipo de estabelecimento eu acho que é um texto que fica muito bom e pode ser um caminho para uma solução então parabenizo o relator parabenizo o autor e votarei favoravelmente continua a discussão o projeto o relatório encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o parecer o projeto de lei 2658 de 2021 dispõe sobre ampliação das margens consignáveis dos servidores junto às instituições financeiras em 10% exclusivos para cartões benefício com saques emergenciais e da outras providências autor deputado João Magalhães relator deputado Zé Reis que consulto se está pronto para emitir o parecer em condições senhor presidente com a palavra deputado Zé Reis projeto de lei número 2658 de 2021 de autoridade do deputado João Magalhães que pretende autorizar o poder executivo ampliar a margem consignáveis dos servidores públicos civis ativos ou inativos junto à instituição financeira aumentando a sua linha de crédito em mais 10% com destinação exclusiva ao cartão de benefícios com saque emergencial observando-se o limite de 70% do comprometimento de seus rendimentos mensais de acordo com o artigo segundo da proposição a margem de 10% será destinado exclusivamente para o uso de cartão benefício consistindo em quantias devidas em razão das operações para financiamento de contratação de bens e serviços inclusive creditícios financeiros e saques emergencial nesta feita senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade de obra de lei 2658 de 2021 na forma do substitutivo é o que temos em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o parecer devolvo a presidência o deputado Charles Santos obrigado deputado Cristiano Silveira chamamos o projeto de lei 2667 de 2021 que autoriza o poder executivo a adorar o município de fama o imóvel que especifica que autoria o deputado Ulisses Gomes o relator deputado Cristiano Silveira com a palavra a vossa excelência presidente apresenta o requerimento para que seja baixada a inteligência a secretaria de estado de governo e também a prefeitura municipal de fama vamos colocar então em votação o requerimento apresentado pelo relator deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2687 2021 autoriza o poder executivo a transferir ao município de Guimarães o imóvel que especifica o autor é o caro deputado Bosco relator deputado Zé Reis indago-se vossa excelência está em condições de emitir o parecer condições presidente a palavra vossa excelência baixa inteligência ao autor presidente vamos colocar então o requerimento em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado projeto de lei 2692 de 2021 que autoriza o poder executivo a doar o município de Rio Vermelho imóvel que especifica o autor é o deputado Gustavo Aladares sou o relator estou baixando em diligência a secretaria de estado de governo e a prefeitura municipal de Rio Vermelho este é o requerimento em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2714 de 2021 de autoria do nosso presidente o deputado Agostinho Patruz que autoriza o poder executivo a doar ao município de Pessanha o imóvel que especifica o relator ao deputado Sávio Souza Cruz indago se vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições o relator está propondo está requerendo que a proposição seja baixada em diligência ao próprio autor e também a secretaria de estado de governo de Minas Gerais obrigado deputado vamos colocar então em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado chamamos o projeto de lei 2716 2021 que altera a lei 8.655 de 18 de setembro de 1984 que dispõe sobre mudança de denominação das centrais elétricas de Minas Gerais CEMIG para a companhia energética de Minas Gerais CEMIG e sobre ampliação de seu objetivo social bem como da outras providências para determinar que o pagamento aos membros suplentes do conselho fiscal da companhia seja feito somente mediante contrapartida da devida participação em reuniões autoria do deputado Elismar Prado relator deputado Cristiano Silveira indagos vossa excelência está em condições de emitir o parecer em condições presidente a palavra vossa excelência o projeto de lei análise visa determinar que a remuneração mensal devido ao membro titular o suplente do conselho de administração ou fiscal inclusive de subsidiários ou empresas controladas só será devida no mês em que comparecer as reuniões do conselho a que pertencer conforme registra em ato no livro próprio devendo ser proporcional o número de reuniões atendidas sob o ponto de vista jurídico formal a proposição não invade matéria de competência privativa da União e dos Municípios nem de iniciativa privativa do governador que se refere ao artigo 66 da Constituição Mineira assim os Estados-membros estão autorizados a lisa lá sobre a temática com base na competência remanescente referida do parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República a respeito muito embora tais empresas tenham natureza privada sobre elas incide o fluxo de normas do direito público sobretudo para evitar que haja desvio das finalidades para as quais elas foram criadas em mal utilização de seus recursos em tal contexto o Poder Legislativo tem papel para o Morro de Al buscar prevenir e reprimir sejam tais recursos utilizados em desconformidade com o princípio da moralidade e do interesse público também serve de orientação às empresas estatais não por acaso a Lei Federal 13.303 de 2016 estabeleceu diversas regras de transparência e governança destinadas a manter as empresas estatais na busca da consecução de seus objetivos institucionais valendo destacar o que se encontra disposto no artigo 27 de tal lei que estabelece que empresa pública e a sociedade de economia mista terão função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento a imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para a sua criação dessa maneira sem adentrarmos nos aspectos meritórios do projeto assim como suas implicações práticas que será feito no momento oportuno pela comissão de mérito vislumbramos condição de tramitação da proposição na casa pela conclusão pelo exposto concluímos pela juridicidade legalidade e constitucionalidade do projeto de lei 2716 de 2021 na forma do substitutivo número 1 obrigado deputado cristiano silveira vamos colocar em discussão seu presidente para discutir deputado gostaria de pedir vista senhor presidente vista concedida avaliação e discussão vista concedida então ao deputado Zé Reis vamos chamar então o projeto de lei 2727 2021 de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho que autoriza o poder executivo a doar o município de Guatama o imóvel que especifica sou o relator estou baixando em diligência a secretaria de estado de governo e a prefeitura municipal de Guatama este é o requerimento vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado projeto de lei 2728 de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho autoriza o poder executivo a doar o município de Guatama o imóvel que especifica novamente como relator estou baixando novamente em diligência a secretaria de estado de governo Segovia a prefeitura municipal de Guatama vamos colocar em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento chamando agora o projeto 2744 2021 que autoriza o poder executivo a doar o município de Montes Claros o imóvel que especifica o autor deputado Carlos Pimenta também sou relator estou baixando em diligência a Segovia e a prefeitura municipal de Montes Claros colocando então em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2749 de 2021 que autoriza o poder executivo a doar o município de Montescião o imóvel que especifica a autoria do caro colega deputado Dalmo Ribeiro Silva relator deputado Guilherme da Cunha a quem indago se está em condições de emitir o parecer senhor presidente estou apresentando o requerimento para que seja enviado o Fício Secretaria de Estado de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel se algum óbvio se a transferência do domínio pleiteado obrigado deputado coloquemos então em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2750 de 2021 também de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva que autoriza o poder executivo aduar o município de Monte Sião imóvel que especifica relator deputado Guilherme da Cunha com a palavra vossa excelência senhor presidente estou apresentando o requerimento idêntico teora do projeto vamos colocar em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2751 também de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva que autoriza o poder executivo adora o município de Monte Sião o imóvel que especifica relator deputado cristiano silveira com a palavra vossa excelência presidente apresenta o requerimento para que a secretaria de cidade de governo informe a assembleia situação efetiva do imóvel baixa inteligência obrigado deputado em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos o projeto deputado de lei 2752 de 2021 que autoriza o poder executivo adora o município de Monte Sião o imóvel que especifica autor deputado Dalmo Ribeiro Silva relator deputado cristiano silveira a palavra vossa excelência presidente apresenta o requerimento para a baixa inteligência secretaria de estado de governo e a prefeitura municipal de Monte Sião obrigado deputado vamos colocar então o requerimento em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento sendo assim encerramos a nossa primeira fase vamos abrir agora a segunda fase da nossa reunião discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário vamos chamar projeto de lei 5.372 de 2018 que declara de utilidade pública associação galpão cultural Siná Olímpia com sede no município de Ouro Preto o autor deputado Tiago Cotto relator deputado Sávio Souza Cruz como conclui o relator concluindo toda a juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada em discussão parecer encerra-se a discussão em votação parecer deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 927 de 2019 que declara de utilidade pública o Instituto Monte Olimpo com sede do município de Machado autor deputado doutor Paulo relator deputado Gleicon Franco como conclui o relator senhor presidente nós concluímos pela judicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 927 de 2019 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 desse ao artigo primeiro a seguinte redação artigo primeiro tem que declarar utilidade por Instituto Monte Olimpo concede o município de Poços de Calvas esse é o nosso parecer obrigado deputado em discussão parecer encerra essa discussão em votação deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 1286 declare de utilidade pública associação educacional amor amor com sede do município de São José do Goiabau autoria do deputado Tiago Cota relator deputado Sávio Sousa Cruz como conclui o relator presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 1286 de 2019 na forma originalmente apresentada obrigado deputado em discussão o parecer encerra essa discussão em votação os deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 1352 2019 que declara de utilidade pública o conselho de segurança pública de Muriaé com ZEP de Muriaé com sede no município de Muriaé autoria do deputado Braulio Braz sou relator e estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 1483 de 2020 de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes que declara de utilidade pública associação beneficente bom pastor ABP com sede no município de Campo Florido relator deputado Zé Reis como conclui o relator concluo pela apresentação de requerimento de diligência ao autor presidente vamos colocar então em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento projeto de lei 1595 de 2020 de autoria de autoria do deputado do deputado betão declara de utilidade pública associação dos médicos do barulho com sede no município de juiz fora relator deputado Bruno Engler como conclui o relator concluo pela apresentação de requerimento de diligência ao autor vamos colocar então em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento projeto de lei 1866 de 2020 declara de utilidade pública associação de voluntários pela promoção e desenvolvimento da dignidade humana asprod com sede no município de belo horizonte de autoria do caro colega deputado Oswaldo Lopes relator deputado Bruno Engler como conclui o relator concluo pela apresentação de requerimento de diligência ao autor obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2154 2020 de autoria do deputado Inácio Franco declara de utilidade pública comunidade terapêutica mente aberta núcleo de valorização do ser com sede município de Unaí sou relator e estou concluindo concluindo pela juridicidade constitucionalidade ilegalidade ao projeto em discussão parecer encerra essa discussão em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2186 2020 declara de utilidade pública o famorini esporte clube com sede município de bom despacho de autoria do caro colega o deputado Fábio Avelar de Oliveira relator é o deputado Zé Reis como conclui o relator concluo pela apresentação de requerimento senhor presidente diligência ao autor obrigado deputado vamos colocar em votação requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento passo a presidência ao caro colega o deputado Cristiano Silveira projeto de lei 2285 de 2020 que declara utilidade pública associação dos municípios de interesse turístico da alta mogiana circuito turístico alta mogiana concede no município de Iturama autor deputado Charles Santos relator deputado Gulaicon Franco consulta se está pronto para emitir se aparecer qual que é o projeto mesmo presidente é o projeto 2285 como conclui como conclui relator nós apresentamos o requerimento senhor presidente que a proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade a alteração do artigo 15 do seu estatuto constitutivo com a finalidade de vedar especialmente sem exceção não só a remuneração dos membros do conselho gestor mas de todos os dirigentes da instituição em decorrência do inciso terceiro do artigo 1º da lei 12.972 de 27 de julho de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esse é o nosso requerimento senhor presidente em votação o requerimento os deputados que discordam se manifestam pelo microfone aprovado projeto de lei 2287 2020 declara utilidade pública associação de circuito turístico de montanhas e fé a ctmf com sede no município de rio casca autor deputado charles santos relator glaicon franco como conclui o relator apresentamos também senhor presidente um requerimento que essa proposição seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade primeiro o envio devia o cópia autenticado do estatuto constitutivo em vigor com a comprovação de seu registro expedido pelo cartão de registro civil de pessoas jurídicas há no máximo dois anos em observância ao inciso primeiro do artigo primeiro da lei 2972 27 de julho de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública e o segundo a apresentação de atestado assinado por uma das autoridades elencadas no parágrafo 1 do artigo primeiro da lei 2972 de 98 pois o documento anexado aos autos contém assinatura de autoridade que não atua no município em que a entidade está sediada esse é o nosso requerimento em votação requerimento os deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2.293 de 2020 que declara utilidade pública associação de circuito turístico das malhas do sul minas ctmsm concede no município de jorofino autor deputado charles santos relator deputado glaicon franco como conclui o relator apresenta também o requerimento presidente que seja proposta seja encaminhada ao autor para que solicite ao presidente da entidade um envio de via ou cópia autenticada do estatuto constitutivo em vigor com a comprovação de seu registro expedido pelo cartório de registro civil de pessoas jurídicas há no máximo dois anos em observância ao inciso primeiro do artigo primeiro da lei 12.972 de 27 de julho de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esse é o requerimento em votação requerimento os deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado o projeto de lei 2.295 de 2020 que declara utilidade pública associação dos municípios do circuito turístico serras de bitipoca amaturre bitipoca concede no município de lima do arte o autor deputado charles santos relator deputado glaicon franco como conclui o relator apresenta também o requerimento que solicite ao presidente da entidade a supressão do inciso 4º do artigo 30 do seu estatuto constitutivo bem como a inclusão do dispositivo que vede expressamente e sem exceção a remuneração de seus dirigentes em decorrência do inciso 3º do artigo 1º da lei 12.972 27 de julho de 98 que dispõe sobre a declaração de utilidade pública esclarecemos que tais alterações devem ser registradas em cartório esse é o nosso requerimento seu presidente em votação requerimento os deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado agradecemos a relatoria deputado leicon franco devolvo a presidência ao deputado charles santos muito obrigado deputado cristian silveira seguimos com a nossa pauta chamando o projeto de lei 2357 2020 declaro de utilidade pública associação beneficente bom samaritano de ribeirão das neves com sede do município ribeirão das neves autor deputado osvaldo lopes relator deputado bruno engler como conclui o relator concluo pela apresentação de requerimento de exigência ao autor em votação requerimento deputados que discordem e se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2446 de 2021 declara de utilidade pública associação projeto viver em cristo com sede município de juiz fora autoria da deputada delegada cheila relator deputado bruno engler como conclui o relator o parecer conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto obrigado deputado vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão vamos colocar em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o parecer projeto de lei 2450 de 2021 declara de utilidade pública a associação comunitária rural do covão com sede no município de salinas de autoria o deputado tadeu martins leite relator deputado sábio souza cruz como conclui o relator presidente esse relator requer seja a proposição baixada em diligência ao autor para complementação de informações obrigado deputado vamos colocar em votação requerimento deputados que discordem se manifestam pelo microfone aprovado o requerimento projeto 2451 de 2021 de autoria deputado tadeu martins leite que declara de utilidade pública associação esportiva e cultural esporte brasil com sede município de montes claros relator deputado sábio souza cruz como conclui o relator igualmente o anterior esse relator propõe a seja baixada em diligência a proposição 2451 ao próprio autor para que complemente informações muito obrigado deputado vamos colocar em votação requerimento os deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento chamando agora o projeto de lei 2452 2021 que declara de utilidade pública o instituto marcos barbosa com sede do município de montes claros autoria deputado tadeu martins leite relator deputado sábio sousa cruz como conclui o relator mais uma vez presidente o relator requer que seja baixada em diligência ao autor para complementar informações vamos colocar em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2458 que declara de utilidade pública o centro comunitário de papagaios secopap com sede no município de papagaios o autor é o deputado leoníde bolsas relator deputado sábio souza cruz como conclui o relator também requer esse relator requer que a proposição seja baixada em diligência ao autor para complementar informações vamos colocar em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2463 2021 declara de utilidade pública associação dos consumidores medicamentos de betim as combete conselho do município de betim autoria deputado rafael martins relator deputado glaicon franco como conclui o relator senhor presidente encaminho também o requerimento que esse projeto seja em baixada de diligência ao autor para complementar possa complementar informações vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2485 de 2021 autoria deputado oswaldo lopes que declara de utilidade pública o grupo de proteção aos animais na cidade administrativa gpa com sede do município de belo horizonte relator deputado glaicon franco como conclui o relator apresenta o requerimento que essa proposição seja baixada em diligência ao autor para que possa complementar obrigado obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento projeto de lei 2491 que declara de utilidade pública associação de cultura e arte afro-brasileira de santa rita do sapucaí com sede município de santa rita do sapucaí de autoria do deputado joão vitor xavier relator deputado glaicon franco como conclui o relator apresento também o requerimento que seja baixada em diligência ao autor para que possa complementar informações obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento chamamos o projeto de lei 2495 2021 que declara de utilidade pública associação das famílias rurais das comunidades de capão da erva santo inácio de cima e douradinho com sede município de coromandel autor deputado gil pereira quem queremos mandar um abraço pelo seu aniversário ontem relator deputado glaicon franco como conclui o relator senhor presidente concluímos pela judicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei com a emenda número 1 a seguir representada emenda número 1 desse artigo primeiro a seguinte redação artigo primeiro fica declarado de utilidade pública associação das famílias rurais de capão da erva santo inácio de cima e douradinho conselho município de coromandel essa é a nossa conclusão senhor presidente obrigado deputado em discussão parecer encerra essa discussão em votação o parecer deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2.527 2.021 que declara de utilidade pública o instituto brasileiro de pesquisas e estudos ambientais e corporativos IBPEAC com sede município de Belo Horizonte doutoria deputado antônio carlos arantes relator deputado sábio souza cruz como conclui o relator esse relator requer seja a proposição baixada em diligência ao autor para complementar informações obrigado deputado vamos colocar o requerimento em votação deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 2.528 2.021 que declara de utilidade pública o grupo IP amarelo com sede no município de Alen Paraíba autoria deputado doutor Wilson Batista relator deputado sábio souza cruz como conclui o relator concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.528 de 2021 com a emenda número 1 que é objetivo promover adequações de natureza técnica emenda número 1 desse é o artigo primeiro a seguinte redação artigo primeiro fica declarado utilidade pública o grupo IP amarelo com sede no município de Alen Paraíba é essa a conclusão do nosso obrigado deputado vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordam se manifestam pelo microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2.533 2021 que declara de utilidade pública o instituto terapêutico luz do renascer com sede no município de Santana do Paraíso de autoria da deputada Rosângela Reis relator deputado Bruno Engler como conclui o relator o parecer conclui pela apresentação de requerimento de dirigência ao autor obrigado deputado vamos colocar então o requerimento em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 2.535 de 2021 que declara de utilidade pública a associação cultural Nikkei de Varginha de Varginha com sede do município de Varginha autoria do deputado professor Cleiton relator deputado Cristiano Silveira como conclui o relator conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordem se manifestam pelo microfone está aprovado chamamos o projeto de lei 2.536 de 2021 autoria da deputada Ana Paula Siqueira declara de utilidade pública o centro integrado de desenvolvimento do esporte paralímpico SIDEP concede o município de Poços de Caldas relator deputado Cristiano Silveira como conclui o relator apresenta o requerimento para a diligência autora presidente obrigado deputado vamos colocar em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento chamamos o projeto de lei de lei 2539 de 2021 autoria do nobre deputado Mauro Tramonte que declara de utilidade pública associação comitiva caboclos do sertão concede no município de Dores do Indaiá relator deputado Bruno Engler como conclui o relator concluo pela apresentação de requerimento de dirigência ao autor obrigado deputado vamos colocar em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 2549 de 2021 de autoria do nobre deputado Tito Torres que declara de utilidade pública a ONG comunitária esportiva de Dom Joaquim ou sede com sede no município de Dom Joaquim relator deputado José Reis como concluo o relator concluo pela juridicidade com sanidade e legalidade do projeto senhor presidente perdão isso mesmo 2549 de 2021 obrigado deputado em discussão parecer encerra essa discussão em votação os deputados que discordam se manifestam pelo microfone está aprovado parecer chamamos o projeto de lei 2550 de 2021 que declara de utilidade pública a associação de moradores do bairro Vila Reis um sede do município de Cataguases de autoria do deputado Fernando Pacheco relator deputado Bruno Engler como conclui o relator concluo pela apresentação de requerimento de licença ao autor obrigado deputado coloquemos então o requerimento em votação deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento chamamos agora o projeto de autoria do deputado Cá Soares que declara de utilidade pública o projeto de lei 2557 2021 que declara de utilidade pública a associação municipal de proteção aos animais de Itamogi Patinhas Amigas com sede do município de Itamogi relator deputado Sávio Souza Cruz como conclui o relator concluo pelo requerimento de que a proposição seja baixada em diligência ao autor para complementar informações obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 2585 de 2021 que declara de utilidade pública o centro de educação e desenvolvimento social da ilha CEDES creche da ilha com sede do município de governador Valadares autoria da deputada Celise Laviola o relator deputado Zé Reis como conclui o relator eu concluo presidente pela apresentação de requerimento de diligência ao autor do projeto de lei número 2585 de 2021 obrigado deputado vamos colocar votação requerimento deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 2586 de 2021 de autoria da deputada Celise Laviola que declara de utilidade pública a creche e escola gente inocente de governador Valadares com sede do município de governador Valadares relator também o deputado Zé Reis como conclui o relator também concluo da mesma forma senhor presidente de requerimento de diligência ao autor referente ao projeto de lei 2586 de 2021 em votação requerimento deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 2608 de 2021 que declara de utilidade pública a associação dos municípios do alto do Rio Grande com sede no município de Bom Jardim de Minas de autoria da deputada Ione Pinheiro relator deputado Zé Reis como conclui o relator conclui pela apresentação de requerimento de diligência ao autor presidente obrigado deputado em votação requerimento deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado projeto de lei 2614 2021 de autoria do deputado Carlos Pimenta que declara de utilidade pública a associação Miguel Rego Alencar com sede no município de Montes Claros relator deputado Zé Reis como conclui o relator pela apresentação de requerimento ao autor senhor presidente de diligência ao projeto de lei número 2614 de 21 vamos colocar em votação requerimento deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 2619 de 2021 que declara de utilidade pública a comunidade terapêutica pedra fundamental reciclando almas com sede município de juiz de fora autoria da deputada delegada Sheila relator deputado Bruno Engler como concluo relator concluo pela apresentação de requerimento de dirigência autora obrigado deputado em votação requerimento deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento chamando agora o projeto de lei 2645 de 2021 que dá denominação de parque estadual de Lapa Grande Paulinho Ribeiro ao parque estadual da Lapa Grande autoria do deputado Carlos Pimenta relator deputado Zé Reis como conclui relator deputado concluo pelo parecer pela constitucionalidade legalidade e erudicidade do projeto de lei número 2645 de 2021 obrigado deputado em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado esta presidência prorroga a presente reunião por 30 minutos para a conclusão dos trabalhos chamamos agora o projeto de lei 2651 de 2021 de autoria da deputada Leninha que declara de utilidade pública associação dos trabalhadores rurais córrego do ouro com sede do município de Francisco Dumont relator deputado Zé Reis como concluo relator concluo pela apresentação de requerimento de diligência ao autor presidente vamos colocar em votação requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 2663 de 2021 que dá denominação ao anel viário sul localizado no município de Uberlândia autoria do deputado Arnaldo Silva sou relator e estou concluindo pela apresentação de requerimento de diligência ao autor e a Segove vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado o requerimento chamando o projeto de lei 2668 de 2021 que declara de utilidade pública o centro comunitário de educação esperança com sede no município de Bocaiúva autor deputado Cleitinho Azevedo relator deputado Guilherme da Cunha como conclui o relator concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto obrigado deputado em discussão o parecer encerra-se a discussão e votação os deputados que discordam se manifestam pelo microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2675 de autoria da deputada Ana Paula Siqueira que declara de utilidade pública a associação dos servidores públicos de Caratinga e região a CEPUCAR com sede nesse município relator deputado Zé Reis como conclui o relator pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao processo de lei número 2675 de 2021 da autora deputada Ana Paula Siqueira muito obrigado deputado em discussão parecer encerra-se a discussão em votação o parecer deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado seguindo nossa pauta chamamos agora projeto de lei de autoria do deputado Raul Belém 2682 de 2021 que declara de utilidade pública o operário futebol clube com sede do município de Araguari sou o relator e estou apresentando o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei coloquemos então em discussão encerra-se a discussão em votação o parecer deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2686 obrigado de 2021 que declara de utilidade pública o conselho dos remanescentes do quilombo dos palmares da localidade Canudos Gorotuba com sede do município de Jaíba da nova deputada Ana Paula Siqueira relator deputado Cristiano Silveira como conclui o relator parecer conclui pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto obrigado deputado em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado projeto de lei 2688 de 2021 autoria do deputado Bosco que declara de utilidade pública associação musical de Sacramento conselho do município de Sacramento relator deputado Guilherme da Cunha como conclui o relator conclui pela apresentação de requerimento de diligência ao autor obrigado deputado vamos colocar em votação requerimento deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento chamamos agora o projeto 2700 de 2021 de autoria do deputado doutor Jean Freire que declara de utilidade pública associação comunitária do alegre concede o município de comercinho relator deputado cristiano silveira como conclui o relator conclui pela apresentação de requerimento de diligência ao autor obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento deputados que discordam se manifestam pelo microfone está aprovado o requerimento vamos chamar agora o projeto de lei 2708 de 2021 de autoria do deputado Elita Arquínio que declara de utilidade pública o grupo de assistência social paroquial GASP concede no município de Patos de Minas relator é o deputado Sávio Souza Cruz como conclui o relator concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada obrigado deputado em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer vamos colocar em votação os deputados que discordam e se manifestam pelo microfone está aprovado vamos chamar agora o projeto de lei 2725 de 2021 que declara de utilidade pública o projeto o bom samaritano casa casa de misericórdia com sede do município de Piranguçu o autor é o deputado Dalmo Ribeiro Silva relator deputado Guilherme da Cunha como conclui o relator pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1 obrigado deputado em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer chamando agora o projeto de lei 2735 de 2021 declara de utilidade pública associação comunidade fé com obras concede o município de três pontas autor deputado professor Cleiton relator deputado cristiano silveira como conclui o relator pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto obrigado deputado em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado chamando agora o projeto de lei 2736 de 2021 declara de utilidade pública associação vila flamengo concede no município de vargínia autoria professor Cleiton relator deputado cristiano silveira como conclui o relator pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto obrigado deputado em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos o projeto de lei 2738 de 2021 que declara de utilidade pública o consórcio intermunicipal de saúde dos municípios do lago de Peixoto com sede no município de Cássia o autor é o deputado Cássio Soares sou relator e estou concluindo aqui pela apresentação de requerimento de diligência ao autor portanto baixando em diligência vamos colocar aqui o requerimento em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 2739 de 2021 que declara de utilidade pública a Oncopoços Associação de Apoio e Assistência a Pacientes Oncológicos Gaapo com sede do município de Poços de Caldas e autoria do deputado Cássio Soares também sou relator e estou baixando em diligência 2739 ou melhor estou apresentando aqui o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 vamos colocar então aqui em votação em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado por fim projeto de lei 2743 de 2021 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite que declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Mirabela com sede nesse município também sou o relator e estou apresentando o parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 vamos colocar em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer passa-se então a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão indago se algum deputado tem algum requerimento a apresentar também indago se algum deputado algum membro desta comissão deseja fazer alguma manifestação Sr. Presidente prometo ser muito breve dado a adiantar da hora e o cansaço de todos mas apenas parabenizar a consultoria da casa pelo brilhante trabalho feito nessa pauta tão extensa que nos tomou mais de 4 horas de análise essas 4 horas se multiplicam em tantas outras de análise minuciosa de cada um dos projetos proposição de substitutivos de emendas foram brilhantes nesse sentido foram alvos de críticas minhas recentes mas hoje deram um espetáculo aqui pra gente gostaria também de parabenizar meu assessor jurídico faço questão de nomear o advogado Marcelo Sarsur que preparou uma análise de mais de 45 páginas pra mim de cada um desses projetos que estavam hoje em discussão me permitiu apresentar 5 emendas 4 das quais acatadas levando muito a sério o trabalho que a gente desenvolve aqui tenho certeza que as assessorias de todos os colegas fizeram trabalho semelhante e eu tenho muito orgulho do trabalho dessa comissão hoje um orgulho muito maior dado a extensão da pauta a profundidade dos projetos analisados e como cada um deles foi objeto de muita atenção e de muito carinho por todos nós obrigado deputado gostaria de indagar o deputado Sábio Souza Cruz gostaria também de se pronunciar deputado Glecon Franco deputado Cristiano Silveira deputado José Reis sendo assim gostaria de fazer aqui o meu agradecimento também a todos os membros da comissão meu agradecimento também aos consultores aos assessores a todos que caminharam conosco por essas mais de quatro horas aqui de trabalho e na certeza de que estamos oferecendo cada um aqui o seu melhor também a presidência desconvoca a reunião prevista para amanhã às nove e meia da manhã cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa noite a todos e aí Obrigado.